Boa tarde, boa tarde gente, desculpa a falha técnica aí, já era pra gente estar online aí já há algum tempo, estamos iniciando aí uma live nesse novo formato aí, espero que vocês gostem, tá? Vai dando aí o feedback pra gente se tá ficando legal, tá? Quem foi entrando depois aí, tá gente? Vai dando um, mandando um oi pra gente aí, pra gente poder ver que vocês estão online aí, tá bom? E hoje é um dia muito especial por dois motivos pra mim, né? O primeiro é que recentemente alcancei a marca dos 4 mil inscritos, tá? E aproveitei pra iniciar um quadro novo aí, tá? Que é pra conhecer figuras que pra mim são um exemplo, né? Igual o Luquinha da Mula, tá? O famoso Luquinha aí, ele é caminhoneiro, youtuber, trabalha com moto no seu tempo livre, né? E eu já tô ansioso pra saber o que mais ele faz além disso aí, porque se ele faz mais alguma coisa não sobra mais nada pra nós, tá? Vou colocar ele aqui pra vocês verem aí, né? Que por enquanto só eu que tô enxergando ele. Fala meu amigo Luquinha, como é que cê tá? Boa tarde, Ravne, meu querido amigo. Boa tarde a todas as pessoas que estão aí nos assistindo. Graças a Deus, estou bem e você? Tô bem também, graças a Deus. Conta pra nós aí, primeiramente, né? Pode se apresentar aí um pouquinho, né? Coisa breve que eu vou te perguntar e vai dar tempo de você se apresentar 100%, tá? Mas pode se apresentar. Assim, breve que eu digo assim, você pode usar o tempo que você quiser, mas é porque eu vou fazer pergunta aí que você vai falar da sua vida aí pra nós, assim, tanto um pouco, tá bom? Mas aí você pode falar pra nós aí, onde cê nasceu, onde cê mora, né? E além do caminhão, né? Que vira uma casa pra nós, que é caminhoneira aí. Manda pra nós aí. Ó, Ravne, eu vou ser muito sincero, eu tô muito feliz. Quando a gente passa a falar de história, quando a gente passa a falar da profissão, desde que você me convidou pra estar aqui, começaram a passar filmes na minha cabeça, e eu fiz alguns replays da minha história, fiz alguns backups de coisas que estavam lá no começo, porque eu já imaginei que poderiam vir perguntas assim. Eu peço até desculpas, porque isso envolve muito do meu lado emotivo, viu, gente? É porque eu não sou motorista, eu vivo motorista. Eu, meu coração pulsa desde criança por esse sonho e eu não consigo fazer com que isso saia da minha cabeça. Então, assim, eu fico um pouco emocionado, vocês me compreendam aí. É claro, é claro. Pode ficar tranquilo. Outra coisa, outra coisa também que, poxa, a nossa profissão resplandece o que aconteceu hoje. Cheguei aqui, né, faltando minutos pra gente começar a fazer essa transmissão. Eu ia parar na estrada pra fazer isso, mas não seria tão legal por causa de sinal, por causa de, às vezes, um Wi-Fi que poderia falhar. Mas deu tudo certo. Sempre como é a nossa profissão, né, Avni? Chegando em cima da hora. É verdade. Sempre apertado de horário, sempre muito cansado. Pode sair mais cedo que for, porque a gente sempre atrasa, né, Luquinha? Sempre acontece isso aí. Mas, graças a Deus, hoje não atrasou. E que esse seja o primeiro de muitos trabalhos, tá? Na sua carreira, Avni. Eu quero também te parabenizar pelo número, cara. Parabéns de coração. Você é uma pessoa que vai muito além do que isso, eu tenho certeza disso. Deus abençoe. Seu conteúdo, ele é produtivo, é interessante, é sábio. Obrigado. Eu tomo a recíproca verdadeira das palavras que você disse. Eu tenho você também como referência. Não sou de me inspirar em qualquer conteúdo da internet, mas tem conteúdos de pessoas que são realmente especiais e nessas pessoas eu me inspiro. Nossa, eu fico lusongeado, tá? Tô falando bonito aqui, porque a figura que tá na minha frente aí merece, né? Mas se eu errar aí, gente, eu tô nervoso, né? Eu tô mais emotivo que ele aqui. Eu só não sou muito de chorar, tá, gente? Mas vocês podem ter certeza aí que eu tô muito emocionado também de poder estar entrevistando essa figura aí, tá, gente? Igual eu falei, youtuber, tá, gente? Já tem muito mais experiência aqui. Eu, tiktoker também, tava esquecendo. Ele faz lá alguns conteúdos lá também em outras redes aí. E assim, é uma pessoa magnífica, tá, gente? Só conversando com ele mesmo pessoalmente, conhecendo e vendo ele trabalhando em todas as áreas que eu já vi trabalhando, o cara é muito competente, sabe? Eu fico lusongeado aí de poder tá fazendo essa entrevista, tá, gente? Um detalhe que eu vou deixar pra vocês aí, ele não está me vendo, tá, gente? Eu cortei o feedback visual pra ele lá, porque senão a nossa transmissão talvez não fosse ficar muito boa, tá? Porque aí eu ia sobrecarregar a minha internet. Eu prometo pra vocês que, né, se vocês gostarem aí da transmissão, me deram feedback aí, a gente vai continuar a fazer mais. O Luquinha vai ser uma figura presente aqui no canal, como já tá sento. Vocês vão ver aí alguns vídeos aí que a gente já faz, né, alguns collabs, tá? E vocês podem ter certeza que eu vou cada vez tentar melhorar mais aí pra vocês. E eu não quero fazer conteúdo chato não, tá, gente? Eu quero fazer conteúdo informativo, conteúdo bacana. brincadeira, cabe? Cabe, mas eu quero levar pra vocês aí informação. Desinformação chega que já tem bastante por aí, né, Luquinha? É verdade. Vamos lá. Desinformação, né, infelizmente, rolou aí, né? Coisas improdutivas, né? Eu não levo pro lado do humor, não, porque o humor é muito bom. Brincadeira, distração é muito bom. Mas a gente vê muitas coisas, como apologias, coisas ilícitas, né, expondo isso na internet, onde que, às vezes, eu que sou pai, por exemplo, não consigo controlar aquilo que é, às vezes, é, minhas filhas assistem, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um dever de cuidar com isso, né? Em trazer produtividade, trazer brincadeira, sim, mas o principal é trazer interação, uma interação saudável, porque a gente sabe a responsabilidade que a gente carrega, né? É verdade. É uma responsabilidade que não é só, né, quando a gente fala responsabilidade, né, a própria palavra já tem um peso muito grande, né? E a gente, como caminhoneiro, né, eu, né, gente, eu não me apresentei, né, eu até falei nisso aí, eu também sou caminhoneiro, né, bem mais, bem mais fresco, tá, gente? Bem mais recente aí do que o Luquinha, né, eu quero chegar na experiência que ele já tem aí, e com certeza, aí, andar muito tempo aí no caminhão que eu gosto, eu amo de paixão, mas a gente tem que ter uma, como caminhoneiro, uma noção, que a nossa responsabilidade, principalmente carro grande, pesado, igual é a carreta, né, e a gente tem que ter responsabilidade com a nossa família, com a nossa casa, né, com as pessoas que estão à nossa volta fora da carreta, principalmente na carreta, né, então, quando a gente fala de motorista e principalmente de veículo pesado, a responsabilidade, ela dobra, triplica, vocês podem ter certeza aí que, é, pode existir alguns aí que, infelizmente, né, toda a área existe, né, que podem atrapalhar um pouquinho, mas todo caminhoneiro sério, ele, ele visa a responsabilidade como um foco, tá, gente? Isso aí eu posso falar do Luquinha aí, tá, eu, às vezes, eu peso o pé um pouquinho aí na estrada, mas esse rapaz aí andando, gente, vocês não acreditam, não, eu ainda quero bater uma viajada com ele aí, mas um colega nosso mais próximo aí falou que viajando com ele, e esse colega meu eu achava já um pouco lento, né, ele falou assim, não, o Luquinha vai na manha, não é que é lento, né, ele vai na manha, vai tranquilo, vai respeitando a velocidade aí, fazendo média, e é um dos assuntos aí que a gente vai comentar aqui. Cara, eu, como eu te falo, eu vivo essa profissão demais, sabe? Eu vivo ela com a minha alma, cara, desculpa até a minha emoção, mas fico muito feliz de receber esse comentário do Anderson, porque eu tenho uma forma só de trabalhar, sabe? E eu penso, em primeiro lugar, na minha segurança dos companheiros, eu penso no sucesso do meu empreendimento, que depende do meu trabalho, mas uma das coisas que eu peço a meu Deus todo dia é que eu nunca venha servir de conteúdo para uma notícia, para uma reportagem de tragédia, sendo eu o protagonista disso. Então, por isso que eu sempre tento ser o mais profissional possível, porque eu nunca quero que chegue uma notícia na televisão da minha casa que eu me envolvi no acidente que eu fui culpado, então eu tento sempre, eu não ando 100% certo, porque eu não consigo, porque eu sou ser humano, mas eu tento sempre andar no padrão o mais correto possível, e eu fico muito feliz de receber, poxa, essas palavras do Anderson aí, que falou com você, Avner, muito obrigado pelo carinho de estar expondo isso aqui, para mim é uma honra, eu fico muito feliz, muito obrigado pela honra aí. Não, você pode ter certeza, é natural, quando a gente faz por onde, as coisas chegam para a gente, e você pode ter certeza que você é o mínimo do mínimo do mínimo, você merece muito mais, e eu espero um dia chegar um pouquinho além do que eu já cheguei, Deus já me abençoou chegar longe, mas eu quero chegar um pouquinho depois aí, se eu puder, porque eu quero levar histórias como essa para conhecimento de cada vez mais pessoas, talvez o meu canal não é do tamanho que você merece, eu queria que você chegasse aí num canal que pudesse levar para mais pessoas as informações, mas, bom, talvez na live não, mas quem sabe esse vídeo repercute, é a minha esperança aí que a gente chegue bem longe aí nos resultados, porque o pessoal tem que entender que caminhoneiro não é marginal, viu gente, caminhoneiro é trabalhador, caminhoneiro é pessoa séria, tá gente? Vocês vão encontrar aí alguns caminhoneiros, igual eu falei, qualquer outra profissão que faz coisa errada, que faz alguma coisa aí que não deveria fazer, vai encontrar, mas infelizmente, a gente não tem como filtrar, mas vai ter muito caminhoneiro igual o Luquinha, igual eu espero chegar também no patamar do Luquinha, né, que igual o Anderson também, que já que o Luquinha citou, vamos mandar um abraço para o Anderson aí, gente boa demais. Um abraço, Anderson. Meu professor, meu professor foi meu instrutor aí, me ensinou aí muitas maldades da estrada, né, e outros também, igual o Roberto, né, o meu patrão, que também é caminhoneiro, pessoas simples, humildes, gente, o Roberto ele é proprietário de carreta, né, que o pessoal chama de patrão, né, mas hoje a gente não conseguiu nem chamar ele de patrão, porque o cara é mais simples do que eu, vocês vendo ele andar com camisa rasgada e chinela, vocês não falam que o cara é patrão não, mas o cara é super humilde, manda um abraço aí para o Roberto também, para o Nivaldo, tá, o Nivaldo aí também é uma pessoa super humilde, tá, mas o foco não sou eu, não é as pessoas que eu conheço, o foco é o Luquinha, e vou sapecar a pergunta, tá preparado, Luquinha? Preparado, sou preparado sim, pode mandar. Ó, gente, tem perguntas que eu não vou fazer, tá, gente, por ética, né, talvez se vocês quiserem, vocês mandam no chat aqui, aí ele responde se quiser, tá, é filtro dele, mas a gente já andou batendo um papo aí de bastidor e tal, e tem algumas coisas que eu tenho certeza que vai levar uma informação para vocês, que vocês vão gostar de saber e eu vou fazer as perguntas aqui. E é começando, tá, na verdade a minha primeira aqui eu não vou fazer ela não, vou fazer a segunda, né, você já sofreu preconceito, Luquinha, por ser caminhoneiro? E se sim, como foi? Pergunta enviada, tá, gente? Depois eu vou fazer os comentários aí. Pergunta técnica. Pergunta técnica. Deixa eu falar com você uma coisa. Mais do que um preconceito. Muito mais do que um preconceito. Eu já sofri alguns comentários de pessoas no meu meio de convivência social e eu vou eu vou responder, eu vou responder a pergunta, mas eu quero dar uma explicação para ter um contexto, tá? Eu sou motorista carreteiro há quase 11 anos, tá? E trabalho com caminhão desde 2009 como motorista. Desde 2009 como motorista de caminhão, tive um pouco de tempo com ônibus e vim trabalhar com carreta em 2013. Isso me fez construir uma história profissional a qual eu me profissionalizei, a qual eu mergulhei e acaba que quando a gente vai ganhando tempo com uma profissão, você acaba virando um pouco escravo dela. Dependendo dela, porque você tem habilidade nisso. E isso me fez tomar algumas iniciativas de aprofundar, isso foi criando no meu coração aquela vontade de querer ter um salário melhor. e isso acabou me fazendo viajar. E quando eu comecei a viajar, tem aquele dito popular que a galera fala se a estrada é mágica, realmente é mágica. Então, eu comecei a viajar e isso começou a me levar para longe de casa. Começou a me deixar distante. Aí vai entrar a resposta que eu tenho. Preconceito. Sim. Porque muitas das vezes, eu já pensei até em parar de viajar, por ser pai, para estar perto das minhas filhas. Porém, eu passo em cima até da minha vontade de estar perto delas para me levar a dignidade para elas. Porque mais importante do que eu estar perto é dar dignidade. Como pai, ser responsável. E eu saindo de casa, às vezes com o coração doendo, sacrificando, porque eu estava indo para São Luís do Maranhão, 26 de dezembro, já aconteceu comigo, eu escutei uma pessoa falar comigo assim, eu não sei como é que você ganha. São assim, às vezes, frases tendenciosas que vêm para te desmotivar. É algo que eu não precisava naquele momento, é desmotivação. Eu estava indo para uma batalha que eu sabia o tamanho do meu adversário, que era uma viagem de longos dias, com diversas dificuldades, longe da minha família, minha mãe, eu perdi meu pai, eu só tenho minha mãe hoje. Então, assim, longe de tudo, sabia das dificuldades que eu ia passar e achei pessoas no meu caminho. E vou falar mais com você. O pior de tudo, eu vou falar agora. onde eu mais sofri esse preconceito foi familiares. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Onde eu menos encontrei familiares, eu não falo ali o quadro de filho, mãe, pai, não. Eu falo aquela nada ali de ao redor, os primos, nunca tive incentivo de nenhum primo, assim, uma frasinha, dois tapinhos nas costas, eu te admiro, isso aí não... Então, assim, graças a Deus, meu pai não estava mais vivo, mas foi o cara que me inspirou, que muitas das vezes que eu sofri esses preconceitos de alguém falar assim, como é que você aguenta ser motorista? Como é que você aguenta, cara, sair e ficar dias fora de casa? Não é questão de aguentar, não é questão que eu sou profissional e é questão de que se eu não fizer isso, se todos os meus companheiros não fizerem isso, não vai chegar alimento para ninguém. Então, ser motorista profissional é mais do que uma profissão, é mais do que um salário, é uma vocação, é um legado que foi passado para a gente. Então, eu já sofri preconceito de colegas, de conhecidos e de familiares. Respondido. É, Luquinha, essa foi pesada. Você já começou desse jeito, já estou com medo com o que vai vir para a frente aí, porque realmente... Deixa eu falar, deixa eu te falar. Pode falar. Ó, Rabino, infelizmente, se eu procurasse todas as pessoas que estiveram na minha adolescência ou na minha infância, se eu procurasse essas pessoas para perguntarem o que você acha de eu ser caminhoneiro. A maioria delas falava assim comigo, assim, você é doido? Está longe de casa. Você é doido? Você é caminhoneiro? Então, eu me abdiquei de tudo isso. Eu amo as pessoas que me amam, mas a minha família, cara, vou fazer uma coisa aqui muito instantânea, porque é ao vivo, tá, gente? O Luquinha está dando uma caminhada aí, já estou na expectativa aqui, porque não é nada combinado, não, viu, gente? Isso aí é 100% espontâneo mesmo. Vamos ver o que vem. Então, um abraço para você aqui. Você está no convívio aqui, pode? Aqui, ó. Isso aqui é família, gente. Que bacana, gente. Está vendo aqui, ó? Estou vendo. Mais família do caminhonete. Aqui, ó. O dia que você estiver sozinho, igual já aconteceu de eu passar Natal, Ano Novo, eu vou contar mais uma para vocês, tá? Vocês estão vendo ali atrás aquela árvore ali, ó? Eu estava ali quando uma filha minha... Esse aí é o mecânico. Esse ali é o motorista mecânico. Deixa eu falar para vocês. atrás daquela árvore, eu estava parado com o meu caminhão há dois anos atrás e minha filha nasceu lá em Belo Horizonte. Foi doído. Mas eu lembrei de uma frase que meu pai me falou que eu não esqueço. tem muito pai do lado, ó. Tem muito pai que está todo dia perto. Mas não dá amor, não dá responsabilidade, né? E eu estava aqui. Eu estava aqui. Minha filha nasceu. E das minhas filhas é a única que eu não vi o parto dela por questão de trabalho, porque eu era novato na empresa que eu estava agregado e eu tenho muita seriedade com o trabalho, algo que o meu pai me ensinou. Mas, ô Abney, eu tenho a alegria de falar que essa minha filha, ela tem... Ela não me teve por perto o dia que ela nasceu, mas ela carrega o meu nome. Ela carrega o meu nome. É a única filha minha que herdou o meu nome. é ela. Então, assim, eu digo para vocês que... Às vezes, você está na sua vida, no seu dia a dia, lutando por um objetivo, por um sonho que você não tem perto de você, um tio, um primo. A única pessoa que tem importância nas suas decisões é o seu pai, sua mãe. Esses nunca vão trair. Esses nunca vão ser hipócritas com você. Seu pai e a sua mãe. Quem não tem pai e mãe, ajoelhe-se. Peça Jesus Cristo para te dar a luz. Porque é nós, nossos pais e Deus pelas nossas decisões. eu concordo contigo plenamente. Luquinha, você é surpreendente. Cada vez que a gente conversa, eu fico mais surpreso. A gente começou um papo tranquilo ali na empresa esse dia para trás. Eu nem sei se eu posso falar o nome da empresa aqui, lá no em contagem, lá no industrial de contagem. Isso. E, rapaz, aquela conversa ali, se você conseguiu reparar isso, veio um, chegou, veio outro, chegou. Todo mundo queria participar na hora que você começou a falar ali e só coisa assim, sabe? A gente fez um shorts lá, tá, gente? Depois vocês buscam lá os shorts que a gente... Ele começou a falar e eram uns três, dali a pouco tinha seis. Só que aí a rotina dentro de empresa é complicada, né? O pessoal teve que sair por conta de enlonamento, ter que tirar o caminhão e tudo mais. Mas, enfim, ele começar a falar e o pessoal reuniu, né? Eu não sei que poder é esse não, mas é um cara muito abençoado, viu? Tá presente aí na sua vida. A gente consegue perceber isso aí, Luquinha. O seu jeito de ser aí é o que me surpreendeu e é por isso que, cara, você tá aqui. Eu não ia ser qualquer um que ia chegar aqui pra poder inaugurar esse quadro e, assim, a gente sabe que o YouTube é uma responsabilidade muito grande. Você mesmo me falou isso aí. Eu concordo demais com você, tá? Que, realmente, não é qualquer um que a gente pode colocar, né, naquilo que a gente trata com responsabilidade, não. É igual dentro de casa, né? Você só coloca dentro de casa quem você confia, né? Você não vai colocar qualquer um, né? Então, inclusive, você tá convidado, viu? Pra poder vir aqui em casa qualquer dia que você estiver pro lado daqui de contagem, que você vai ser muito bem-vindo. Fico feliz, meu amigo. Muito feliz com isso. Luquinha, mais uma pergunta, tá preparado? Vamos andar. Vamos lá. Bom, você meio que já respondeu, mas vamos lá. Qual que é o maior desafio pro caminhoneiro? Manda pra nós aí. Desafio maior? é uma pergunta assim, difícil de responder, porque viver a profissão é um desafio, né? Tá. cada viagem, cada contrato que a gente pega, ali já é uma missão, seja ela financeira, seja ela de responsabilidade, o desafio maior pra mim é ir e voltar. Porque as outras dificuldades, os outros desafios, a gente já tá acostumado. Uma carga que mexe em cima da carreta, de dar uma viagem, você tem que olhar a viagem toda, um apê, um caminhão com problema mecânico que você só vai conseguir resolver no destino, você tá numa região de deserto, você não tem recurso, aí você faz um improviso técnico pra acabar de chegar, tem que parar de cem em cem quilômetros pra olhar, pra fazer reparo. Ih, é muita coisa. Desafio maior, eu já nem sei por que são tantos. Por exemplo, por que eu falei ir e voltar? Mas eu sofri quatro tentativas de assalto dentro desses quase 11 anos de motorista, de carreira. então o desafio é pegar com Deus e o maior de todos eles é ir e voltar, porque o resto a gente já tá acostumado, motorista não tem muita frescura não, motorista precisa enfiar debaixo de caminhão, fazer serviço de mecânico, borracheiro. Ontem mesmo nós fizemos aí um socorro a um amigo que tava na estrada, ele tava precisando de um desforcímetro e o borracheiro que atendeu ele não tinha. Conta pra nós o que é um desforcímetro, Luquinha, muita gente não sabe não, viu? Tem outros nomes que a gente conhece também. Vou falar o que é o desforcímetro, inclusive eu fiz um vídeo no meu canal, eu vou soltar esse vídeo depois pra explicar sobre isso, mas o desforcímetro ele é um mecanismo que você encontra em qualquer loja de borracheiro. Esse dispositivo, esse mecanismo, ele é específico para veículos de grande porte, ou seja, ônibus, caminhões, carretas, máquinas, ele é um dispositivo, vocês já devem terem visto que quando você pega no borracheiro para fazer uma substituição de um pneu, no borracheiro na estrada, eles usam um apertador pneumático, assim, papapá, papapá, aquele apertador pneumático, quando ocorre aquele aperto, se você precisar de tirar na rua, na estrada, com a chave de roda original que vem no kit de ferramentas do veículo, você não consegue desapertar porque fica muito apertado. Então, o desforcinho que é uma espécie de mecanismo em que tem uma manivela reduzida. Eu vou explicar para vocês de uma forma mais fácil. É como se fosse a bicicleta na marcha leve. Você vai pedalar na marcha leve, está entendendo? Você não vai sentir o peso do pedal porque a marcha está leve. Então, o desforcinho que você dá ali 10 voltas, é como se fosse a bicicleta na marcha leve, ele vai dar meia voltinha. Você dá 10, ele dá meia. Ele é bem devagar, mas ele acopla muito peso, muito peso até desapertar aquele parafuso. Então, eu peguei o meu desforcinho, a gente conseguiu soltar dois parafusos que nem na máquina conseguiu soltar. Estava muito apertado. A gente socorreu o companheiro. Então, isso também é um desafio socorrer, levantar a mão, estender. É um desafio grande é porque às vezes você tem um horário apertado, às vezes você está com uma responsabilidade, uma carga para entregar. Eu já trabalhei com carga que se você não chegasse no horário tinha multa. Aí acontece uma situação dessas colegas quebradas, você vai deixar ele sozinho na estrada? É, a estrada não é fácil, não. Lembra, a gente tem alguns desafios aí a enfrentar, né? Realmente, falar o maior deles é até complicado, né? Mas, a maior dificuldade que você já passou na estrada aí, você saberia, você lembraria, talvez a última, né? A passada aí, que você vai compartilhar com a gente? Sim. Eu, em 2000 e... 2018, eu indo para Recife, para a montadora, com a viagem de 2.164 quilômetros aproximados, eu cheguei em Salinas, dormi, no rosto do tamboril, acordei, quando eu acordei, eu comecei a sentir uma dor no corpo, uma fraqueza, vinha até de Vizaleg, Vizaleg, eu fiquei mal, passei mal, eu tinha uma janela para descarregar, carga era, carga de horário, linha de produção dependendo da minha carga, telefone trocando, gerenciamento de risco em cima, gente, vou até falar uma coisa aqui, até um desabafo, a gente é criticado quando pega um celular, né? Um volante, certo é certo, né? Quando o motorista faz um, um problema, quando ele tem um problema por causa de um celular, ele é penalizado, né? mas as próprias transportadoras são as que mais lidam para a gente, vocês sabiam disso? Não atende a transportadora não, para você ver, no boicote que acontece, está difícil, não são todas, tá? Deixo claro que não são todas, mas tem muitas, chamam no WhatsApp, mandam mensagem, isso aconteceu comigo, passando mal, e eu me lembro que eu cheguei lá no Recife, eu puxei a manete do caminhão, quando eu cheguei, eu abri a porta, eu desci do caminhão e deitei no chão, não consegui fazer mais nada, aí chamaram a ambulância, a ambulância meia roubou para o hospital, eu estava com o DEME, eu viajei 1.500 quilômetros com o DEME, muita dor, febre, desânimo, cansaço, desidratei, fui para o soro, isso lá em Recife já, então para mim, o que eu lembro foi um dos piores, que eu me recordo aqui agora. Luquinha, no chat aqui, eu estou vendo aqui a mensagem, é, uma pessoa bem conhecida que está mandando a mensagem aqui, mas eu não vou, até por aquilo que você me falou a respeito da gente resguardar a família, não vou especificar muito bem não, mas vamos lá, mandou assim, Deus, pai e mãe são os nossos verdadeiros amigos, você concorda? Sim. E também mandou assim, penso que deve ser muito difícil essa sensação de insegurança nas estradas, tanto por assaltos, tanto por imprudência de outros motoristas. Rapaz, eu penso nisso direto, você falou a situação de doença, eu fico assim, nossa, eu acho que eu peço para Deus, mas eu não ter que passar mal, olha só para você ver, a gente tem todo o direito de passar mal, de adoecer, mas eu fico morrendo de medo de adoecer na estrada, apesar de a gente ter hospital, às vezes, quando a gente está dentro, talvez na estrada é mais complicado, mas você vai chegar em uma cidade, você vai ter um hospital, vai ter algum lugar para poder parar, às vezes você não vai conseguir chegar, mas Deus abençoe que sempre chegue, só que eu fico morrendo de medo disso, você também tem medo, às vezes, de descer, de passar mal, às vezes é uma gripe, eu não estou falando nada sério, não, mas às vezes é uma coisa que te deixa ali mal, você fica com receio disso também. Rapaz, vou ser sincero para você, é eu, mais eu, e eu, contra tudo, contra todos, então, cara, eu cheguei num nível emocional que eu, eu não consigo mais frear os meus compromissos profissionais, a não ser que eu esteja deitado, e não consegui levantar, mas já trabalhei com a venda, já trabalhei com chikungunya, já trabalhei com gripe, a gente já teve covid na estrada, rapaz, muita coisa, é fácil não, mas enfim, eu tenho, na verdade, respondendo a sua pergunta, com mais objetivo, clareza, eu só tenho medo de uma coisa, é de ficar num lugar que não tem recurso, por isso que quando eu ponho primeira marcha no carro, quer chegar, não deixei, por quê? Quando eu passei mal, eu estava lá em Jeremoaba, eu fiquei ruim, aí eu tomei umas águas de coco lá, eu olhei, gente, eu falei, gente, se eu parar aqui, eu for para um hospital aqui, eles não vão ter suporte para me dar o atendimento que eu preciso, talvez, porque já chegando o final de semana, os hospitais são lotados, às vezes não tem uma vaga que precisa da internação, etc., eu fiquei com medo, porque infelizmente na estrada a gente é sozinho, tá, mas longe de casa, então assim, eu acho que a gente nunca deva fazer algo que a gente não tenha certeza que vai conseguir, eu não aconselho a pessoa sair passando mal, eu faço coisas, porque assim, eu já sei da minha viagem, os locais, por exemplo, de Belo Horizonte até Feira, eu sei que João Molevade, Tatinga, Valadares, Teototone, Vitória da Conquista, a gente aqui é, eu já conheço as cidades que tem estrutura, então no caso de eu piorar, eu vou parar nessas cidades, outra coisa que eu deixo até como, é uma boa dica para motoristas que estão começando, faço um planejamento de rodas, interessante, e nunca veja uma autoridade como inimigo, porque nós podemos precisar deles, e eu vou falar uma coisa para vocês, não são todos que são bons não, mas tem muita gente boa, se você um dia precisar de uma autoridade policial para te socorrer para o hospital, gente, pensa no pessoal hospitaleiro na necessidade, qualquer caminhoneiro de socorro com o PRF, policial militar rodoviário, vocês vão ser bem atendidos, já aconteceu comigo, é muita história para contar, fui muito bem atendido, fui tratado como senhor, né, a mídia só bota para bater em cima, né, gente, ah, que aconteceu isso, eu falo com você que eu já precisei de recurso, de autoridade policial na rua, fui muito bem tratado, com dignidade, então eu indico a vocês que passou mal, está no lugar sem recurso, chama SAMU, chama a polícia, o psíquico, sai dali, sai de uma condição de risco, isso pode colocar em perigo, né, mas eu, assim, não é gripe que me tira da estrada, não, gripe, coisinha, eu só não vou para a estrada, se for contagioso, para não levar para as pessoas e se eu estiver de cama. Sim, Luquinha, agora vamos passar para um momento um pouco mais, mais alegre do canal que a gente está mostrando as trotas só e a gente está ficando pesado essa conversa só, e a ideia é comemorar, festejar contigo, eu estou te fazendo uma pergunta só para poder cutucar onde eu acho que eu não devia, né, mas vamos lá. Anda, deixa eu abrir aqui o, gente, eu já falei com vocês, o Luquinha está sem feedback visual lá, né, infelizmente ele está só com o telefone lá e não está conseguindo ver, mas o Luquinha, eu vou abrir aqui a página do YouTube, né, para o pessoal poder ver aqui e vou mostrar aqui, aqui, gente, mostrar o meu canal aqui, 4.070 inscritos, né, comemorando isso aí, tá, gente, essa marca aí, mas na verdade o que eu quero mostrar não é isso não, eu quero mostrar isso aqui, ó, é o canal do Luquinha, gente, vou mostrar o canal do Luquinha, para vocês poderem curtir, seguir, compartilhar e, se possível, gente, mandar lá um abraço para o Luquinha nos primeiros vídeos dele lá, tá, gente, porque o cara merece, vocês estão escutando a história dele aí, não é fácil, estrada não, o canal do Luquinha é esse aí, viu, gente, vídeos muito bons, tá, gente, é conteúdo, realmente é um conteúdo muito informativo, conteúdo super pontual, tá, então não deixa de dar uma ida lá no canal dele, tá, falar um oi ali no vídeo lá, falar, né, ô Luquinha, eu estou aqui, pode contar comigo, né, se puder contar mesmo, tá, se não puder também, pelo menos manda um abraço, tá bom? Mas eu tenho certeza que, e quem aparecer, porque pode contar, gente, vou contar aqui, para a nossa imagem aqui, ó, novamente, papelão, hein, Luquinha, esse aí é comprado aí em feira também, ou não, esse é da... É de feira de Santana, nunca, nunca tinha experimentado chapéu, eu comprei esse aqui, e passei a gostar, que aonde que eu estou, esse chapéu está comigo, se eu não tiver que ir na cabeça, eu comprei por perto, ou no carro, ou no painel do caminho, sempre está perto de mim. Aí, outra mensagem aqui no chat, tem muitos familiares motoristas, e sempre cresci vendo a luta deles, que muitas vezes não são, não são nada valorizados, parabéns, guerreiro, mandando parabéns para você, Ingrid Pereira. Obrigado, obrigado, eu ainda vejo, hoje, hoje, eu quero agradecer o comentário da Ingrid, muito obrigado, Ingrid, pelo reconhecimento, tá? Eu quero te agradecer, a postagem com a gente aí, nessa live, mas hoje eu ainda vejo que na nossa geração, melhorou muita coisa, porque, ô gente, os nossos, meu pai não era motorista, eu me apaixonei pela profissão, porque eu amava, desde pequeno, eu era doido com caminhão, ninguém acreditou que eu ia ser caminhoneiro. Gente, isso aqui é uma coisa que me inspira demais, é quando você está com o caminhão acelerando, aí você vê um garoto de 15 anos, 12 anos, na beira da pista, tirando foto do seu caminhão, poxa. é compensador, né, se você pensar assim, poxa, quem sou eu, né, às vezes, para poder receber um carinho dele, esse é o pensamento que eu tenho também. Cara, você vê um garoto aí de 12 anos, tirando foto do seu caminhão, faz um vídeo, põe na internet, aquilo alcança 100 mil visualizações, eu vejo que difícil era para aqueles motoristas que nos antecederam, onde não tinha rede social, onde não tinha ferramenta com confort, onde tinha somente estrada de chão, onde para atravessar a 116, atravessar o Rio São Francisco, que é uma divisa de Bahia e Pernambuco, era balsa, né, aonde se andava com 40 toneladas de dois eixos, eu quero retribuir, Ingrid, eu quero pegar a sua fala, agradecer a sua fala, e pegar a sua fala, eu quero mandar, esses caras que eu me inspirei neles. Eu vou até fazer aqui, eu não sei se vai chegar algum familiar, ou nas pessoas que eu quero citar aqui, eu quero reconhecer aqui o seu Márcio, o finado seu Márcio, que foi motorista de ônibus, da linha do ônibus que fazia o bairro que eu morava, o seu Márcio, eu quero aqui homenagear ele, o seu Vicente também, que já é finado, quero homenagear ele, o Vandinho, que graças a Deus está nativo ainda, ainda tem muita água para passar de Bahia da Ponte, eu fiz um vídeo com ele semana passada, ele foi um dos caminhoneiros que eu me inspirei, então eu quero, eu quero repassar esse reconhecimento da Ingrid, para as pessoas que me inspiraram, porque na época não tinha rede social, eu quero devolver essa honra que você está nos honrando, Ingrid, muito obrigado mesmo, eu quero estender suas palavras para esses motoristas que nos inspiraram, mesmo eles não tendo fotos, não tendo redes sociais, eles nos inspiraram com a sua imagem física, com o seu exemplo de pessoa, de ser humano, meus parabéns a todos os motoristas, veteranos, aposentados, vocês têm o meu respeito aí. Eu tenho que bater palmas aí, porque realmente essa turma tem o meu respeito também, eu acho que tem que ter o respeito de todo mundo, porque não é fácil não, quero mandar um abraço para o Rony, Rony, hoje ele não está no caminhão, e ele me falou que foi porque era muito mercado, devagarzinho ele desmotivando o motorista, ele não foi fraco, ele foi forte, ele ficou muitos anos aí na lida, mas devagarzinho o mercado vai desmotivando, e ele venceu, mas venceu saindo da carreta, eu fiz, fechei com outras coisas, amigão meu, você tem que ver a experiência que esse cara tem, tá, Luquinha, depois eu quero te apresentar a ele, é uma pessoa assim, magnífica, e eu creio que vai entrar para o seu grupo seleto aí também, que a gente estava batendo papo aí, porque ele é uma pessoa magnífica, uma pessoa assim, especial 10, você pode ter certeza, e mandar um abraço para o Dudu, o Eduardo, caminhoneiro também, cara, gente boa, assim, fenomenal também, é igual eu já mandei lá para o Roberto, no momento, vou querer mandar um abraço para essa turma, que realmente é uma turma, fora de sério, é a pessoa que motiva a gente, que nos, ah, tem um caminhoneiro bacana também, tem muitos anos que eu não vejo ele, viu, Luquinha, que, outra pessoa também que eu queria te apresentar, é o Índio Velho, é o QRA dele, Índio Velho, o QRA dele, ele é da de contagem, viu, se bobear, você até pode ser que conhece ele, o nome dele é Elias, lá do Parque São João, pessoa assim, nossa, gente finíssima, pessoa humilde, até mandar parar, é, o, o, o Abner, eu queria, eu ia falar um negócio aqui, que a gente, a nossa profissão, é uma profissão fantástica, a gente, cria, vindo com as amizades, que são, fora do normal, né, ou a gente se conheceu ali, a gente se identificou, a gente fez essa amizade linda hoje, e, poxa, dentro de um ambiente, gente, eu vou responder uma coisa para vocês, que eu fui perguntar, perguntado, assim, por uma pessoa que não é profissional de estrada, como é que você começa a ficar tantos dias fora de casa? Gente, nós, às vezes, na estrada, nós criamos vínculo de amizade, por exemplo, eu tenho grandes amizades na estrada, gerentes de postos, borracheiros, eletricistas, tem muita gente especial, gente, você quer ver uma alegria na estrada? é quando você está conduzindo o caminhão ali, aí vem um colega de lá para cá, gente, a gente ama tanto os amigos, que a gente vê o caminhão do cara a um quilômetro, e fala, não, deixa eu ver, é mula? Quebra só o preto? É o Lutinho. Aí, às vezes, você põe para o Lutinho, põe para o Lutinho, não é, não é, não, meu Deus do céu, mas valeu a tentativa, eu lembrei dele. Só que, gente, gente, eu sempre, eu sempre venho olhando, tipo assim, eu vejo a Axel vindo de logo na cara, não estou aqui, na grade de baixo, já vou olhando e ver se eu abro. Então, assim, a gente cria vínculos, que quando você quer ver a sensação gostosa, é você passar, no sentido contrário, com um amigo, e poder buzinar para ele. Mas vocês querem ver festa mesmo? Festa mesmo? Resenha? É quando você encontra um amigo num posto abastecendo, fazendo comida, almoçando. Gente, melhor do que isso, é só quando você toma um toco com um amigo seu na porta de um cliente de dois dias esperando para descarregar. Aí é melhor ainda, porque ali você bota a conversa todo em dia, ali você ri, ali você... Eu não vou falar com o pessoal quando a mentira, não. Essa parte a gente não pode contar, não, viu? Ô, Luquinha, você já escutou... Você tá doido! Você não tá entendendo, não. E se juntar mais de três... Eu escutei... Eu escutei... Eu escutei... Eu escutei esses dias aqui de um colega aqui que vai vir de Belo Horizonte ali no feiro aqui com 300 litros de óleo no ALS. Meu Deus! Pesadas? Leve ou não dá? Pesadas são sem chance. Gente, deixa o povo mentir, gente. O brasileiro... O negócio é divertir, cara. É verdade. Não, eu vou ver se eu faço com 300 litros. Eu já tô tão bom mudando meu jeito de trabalhar e tal. Friou, rapaz, você é bom mesmo, hein? Cê tá doido! Aí, de vez em quando, rola um sorte. O problema é só soltar um negócio desse nível. Tudo o negócio viralizar, né? Não, no... E pior que já foi, né? Porque é live, eu não tenho nem como cortar mais. O máximo que eu posso fazer é quando acabar a live, excluir. Mas se alguém já copiou, já era. Já foi como a gente já copiou, né? Ah, é. É muito legal comentário aqui, ó. Tem um motorista... Aliás, tem um querido motorista finado, Zé da Carreta do Riacho, homem humilde que eu admirava demais. Zé, saudades. Eu respeito meus sentimentos. Dudu, guerreiro também, exemplo de dedicação e esforço. Começou num lava-jato adolescente, levando... Lavando o carro a um... Rapaz! Lavando o carro a um real. E hoje você é um carreteiro de sucesso. Parabéns, Eduardo. Você merece todo sucesso. Rapaz, esse Dudu eu conheço. Inclusive, esqueceu de comentar que ele já dirigiu o Kombi em supermercado. Só que quem já trabalha no supermercado sabe que perrengue que é. Né? Meu sogro. Mandar um abraço pro meu sogro. Né? Seu Valdir, ele... Rapaz, supermercado. Agora ele aposentou, tá fazendo um serviço um pouco mais leve, mas ainda tá lá no supermercado. Ele... Vou te falar uma coisa. Eu tenho uma história breve, né? Pra poder falar. Eu... Uma vez ele me ajudou a carregar umas madeiras pra fazer um telhado, uns caibros que eu ganhei, rapaz. E eu custei, custei carregar, pegar um. Nossa, cagando pra pegar um. Foi lá, pegou um tranquilo, de boa, levou pro caminhão, pegou outro e tal. No final, aí eu peguei um, sobrou dois. Falei, nossa, você ainda vai ter mais uma viagem pra fazer. Daqui a pouco, eu vi nas contas, tá vindo ele com os dois, um em cada ombro. O homem, 30 anos mais velho que eu, eu falei assim, é, Abner, tá doido. Você, você, o cara dá um tapa no, você, você cai pro chão. deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te contar uma coisa, eu tenho um amigo aí, a gente chama ele de Ferruxo, o Edilson, ele, eu tô lembrando desse negócio, falando dessa dificuldade, né, às vezes a gente hoje, eu acho que eu, eu hoje, eu sou uma geração mais fraca, eu, porque, eu trabalho na década de 54, igual eu cheguei de viagem, agora eu tô cansado, na hora que acabar essa transição aqui, essa lá, eu vou descansar. E obrigado, viu, Luquinha, porque eu já sabia disso, e mesmo assim, eu não aliviei pra você não, eu falei, vambora. Eu faço isso, eu faço isso mil vezes, se for preciso. Primeiramente, porque você é uma pessoa que conquistou em mim, um espaço que muita gente que tá 20 anos do meu lado e não tem o espaço que você tem. Obrigado, obrigado. A gente conquista com dignidade, é com reciprocidade, então isso aí já relatou. Mas eu quero também reforçar, porque as pessoas que estão dedicando o mais precioso bem, que é o tempo, a estar participando com nós dessa transmissão, dessa live, isso é inegociável, isso é muito valoroso. Então, eu estou aqui com muito prazer, com muita alegria, isso é independente de dificuldades, eu vou fazer com vocês. mas eu falo aqui da 1654, era um caminhão bem rústico, bem seco, um caminhão que foi, esse projeto desse caminhão aqui, gente, 1654, ele foi elaborado no início dos anos 90. Esse caminhão, o que eu estou nele, ele é 2009, mas ele foi só, sofreu algumas modificações do projeto que ele foi criado, ele foi criado na 1935, no início dos anos 90. Então, quando foram se passando os anos, eles tiraram a 1935 de linha e tentaram modernizar ela, mas a modernização dela foi alguns detalhes para atender algumas normas, algumas normas mundiais, que hoje, por exemplo, estamos na norma do padrão Euro 6, aqui no Brasil, porque em países já estão chegando no Euro 7. Mas, enfim, esse caminhão, ele sofreu algumas modificações, por exemplo, um retrovisor elétrico, um desembaçador de retrovisor, recebeu ali uma motorização eletrônica, mas a estrutura é a mesma do 35, então aqui eu tenho um conforto de 34 anos atrás, é quase zero, mas para mim, é desconfortável, mas aí eu lembro do Soedius, que eu falei agora, o Soedius trabalhou na Terezona. Terezona, o que é a Terezona? É a 1519? Nossa! Com 40 toneladas, 40 toneladas num caixa seca, 190 cavalos, gente, me ajuda aí, eu tenho que aprender com esses homens. Soedius, um grande abraço para o senhor, parabéns para o senhor, o Soferreira também, que está no meio da gente aqui, eu vou te apresentar o Soferreira, viu, Abney? Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. das antigas. Então, essa galera aí, gente, ó, que é uma 34 perante, uma 15, 24, gente, queixo duro, 19, 24, 19, 11, não, esse era confortável, porque a Scania, até o João de Barro, 75, você já entrou dentro do João de Barro, cara? Não, não, eu vou te falar a verdade, eu estou entre raiz e Nutella, viu, eu queria ser só raiz, mas ainda não cheguei lá, não. Você entra no João de Barro, 75, você senta no banco, no banco do volante, ele é que é igual o Card Boy, é que, ó, a Scania, cara, ela é diferenciada. o 111, o 111 é um caminhão antigo, mas é super macio, agora, o 15, 19, 15, 24, é caminhão bruto, mas é caminhão duro, aí eu reclamo, a vida eu reclamo com a Terezinha aqui, mas depois meus olhos eixos de água, eu choro dentro do caminhão, gente, eu sou isso aqui que vocês estão vendo, eu choro arrependido, por quê? Eu reclamo de Terezinha, mas a Terezona, que é a vovó da Terezinha, é que, ó, presta atenção, Terezinha, é as mulas mais novas, assim, da geração Euro 3, até 2010, a Terezinha, né? Aí depois vem a Tereza, a Tereza é a 35, aí vem a Terezona, que é a 1929, depois vem a Brejeira, você tá doido, então gente, os caminhões de hoje, os caminhões de hoje, eu reclamo aqui, mas eu tenho que, eu tenho que enxergar todo dia, que os caras brabos é o Sofé, que ensinou pra nós trabalhar, porque os caras, os caras é terrível, aqui abre, hoje nós temos um caminhão interculado, antigamente não era nem turbinado, hoje nós temos um caminhão de direção hidráulica, antigamente era aqui as turcas, aqui as volantão, desse tamanho assim, você parecia que tava segurando, como é que chama aquele negócio do navio, agora não vou lembrar o nome, mas o volante grande era pra aumentar a alavanca, porque quanto maior, teoricamente mais leve, mas não adiantava muita coisa não, aí você pega que é FNB, quando você tava andando FNB, o caminhão esquentava tanto, que você punha a cabeça pra fora, pra ver se não tá pegando fogo, então o fio tinha, não, o cara punha a cabeça pra fora, mesmo quando ele parava, porque os pés dele começavam a queimar, a soar de tanto, cagou, não tô mentindo não, gente, você pode perguntar, então, e eu escutei o motorista falar que fazia Fortaleza, aí o Luquinha, outro dia, eu fui lá no Fortaleza, pegou uma trepidação de russos, até ele chorouzinho ali, começou a reclamar, nossa, que estrada ruim, que trepidação, aí depois que eu escutei o chofer falar assim, tá ruim? Era de chão. Deixa eu ficar calado, deixa eu ficar calado, perdi a chance de ficar quento. O jeito é ficar quietinho, eu vou cantar com a mocinha, pegue seu banquinho, e saia de mocinha, tipo assim. É muita coisa assim, que a gente hoje não pode reclamar, né, o Rony, que eu te falei, amigão nosso aí, ele tava me contando algumas coisas, sobre caminhão, ele também foi da época do FNME, dirigiu o tal danado FNME, rapaz, ele conta assim, coisa que eu falo, gente, qualquer coisa que eu passar é pouco, né, sofrimento que eu falar que é sofrimento, na época deles, eles olhavam assim pra mim, virar homem, sou. É tipo isso, cara, é tipo isso, outra coisa, nós que somos da carga seca, gente, desculpa, é instantâneo, a gente acaba fluindo o assunto, você me perdoe. O canal é seu, pode mandar broca. Cara, a carga seca hoje, eu trabalhei com cider, eu trabalhei com baú, e eu trabalhei com carga seca. Deixa eu lembrar mais, só isso mesmo, só isso mesmo. Puxei bug também, bug é o que puxa o contrário. Gente, a carga seca, que é a carroceria, é a carroceria, a carreta carroceria aberta, ela é o modelo mais rústico da nossa profissão hoje, é o modelo que o cara sente o peso da profissão. Verdade. E eu amo demais isso, porque a chance, gente, eu amo, eu gosto, eu gosto de chegar no lugar, eu tirar minha lona, eu dobrar do jeito, eu gosto de dobrar, que é dobrar bonitinho, secadinho, espadrejado e tal, enrolar minha corda do jeito, eu gosto de tirar a cinta, subir lá em cima, descer, eu me sinto bem, porque toda vez que eu subo e desço, eu entendo o que isso está fazendo para mim, o meu dia a dia ser mais saudável, então eu gosto de fazer isso aí. Porque quando eu trabalhava no baú e no sire, gente, eu pesava, gente, eu pesava 67 quilos. Quando eu trabalhava, hoje é tipo assim... Eu não vou te perguntar quanto você está pesando hoje não, para a gente não passar vergonha junto, porque senão você vai perguntar eu, aí eu não vou falar. Ai, ai, é todo assunto. Deixa eu te falar, a tendência, aqui ó, a tendência vai ficar mais velha, é piorar. Então tem que fazer muito exercício, cara, tem que fazer. Tem que ajudar os outros a desinlonar mesmo, porque senão o negócio fica feio. Fica. E não é fácil não. Mandou aqui no chat, as histórias do Rony são boas demais, se ele topasse uma live com vocês ia ser top demais. Oh, para mim, eu vou apresentar ele para o Luquinha, para mim já é o próximo. Isso aí é ele topar também, vamos ver, né? Mas ele é aquela famosa pessoa assim que, cara, você conversa com ele, você pensa assim, ah, vou conversar com ele 10 minutinhos, você começa ali 10 horas da manhã, dali a pouco você, ou tem uma cama para dormir, não, porque, né, já está ficando meio tarde, já vou poder ir embora. Está que nem a gente. Aquele dia lá na empresa lá, a Cochumaca chegou lá, a gente começou a conversar, dali a pouco seu caminhão nem lonando estava ainda. Quando a gente olhou, uai, está pronto? Passou rápido, hein? Passou e passou rápido. daqui, nós já estamos alcançando uma hora de live, gente. Muito obrigado para todo mundo que está participando, tá? Eu espero que a gente, se o Luquinha permitir, que a gente vai estendendo aí, viu? Eu não tenho prazo, o negócio é o Luquinha. Eu, vocês estão vendo esse fundo laranja aqui, eu tentei fazer um chroma key. Não sei o que o pessoal sabe o que é isso, né? O chroma key é aquele fundo que o pessoal faz para colocar umas imagens que é mentira, tá, gente? Eu queria colocar o fundo aqui do caminhão, para parecer que eu estava, dá um tema de caminhão, né? Parecer que eu estou num caminhão e tal. O fundo, vocês viram que está perfeitinho, mas o chroma key, infelizmente, não deu muito certo, não, porque essa cor laranja é a pior cor que tem para chroma key e eu só tinha um lençol nessa cor, tá, gente? Parece que não é um lençol, parece até que é um papelão, uma cartolina, mas não é não, isso aqui é um lençol bem esticadinho, mas não deu certo, mas beleza, para as próximas, quem sabe dar certo aí, a gente coloca uns videozinhos aqui para poder interagir, para poder comentar, né? E eu quero colocar um videozinho para, do Luquinha, para a gente poder interagir junto aí, embora ele está sem feedback visual lá, eu vou ter que ir comentando para ele poder falar com a gente aí, a intenção ainda é fazer isso aí. Mas antes da gente fazer isso, eu queria, não está me patrocinando, tá, gente? Mas eu queria mandar um abraço aí, vocês estão vendo o bonezinho aí, Losango Energia Solar, tá? Queria mandar um abraço aí, pessoal aí da Losango, né? Eles têm lá um grupo, tá? eles trabalham com telhas também, administração de energia, né? E energia solar, o pessoal é muito bacana. Se quiser me patrocinar também, a gente não liga não, né? Manda para nós aí, porque caminhonete toda hora me pergunta a respeito de energia solar. Mas aqui nós faz, faz é com prazer de coração, que o pessoal já me ajudou bastante, aí o pessoal lá é gente boa. Passando por Candeias, vai lá dar um abraço lá no pessoal lá da Losango, lá tomar um cafezinho com eles lá, que o pessoal é gente boa. Ô Luquinha, eu te interrompi, você ia terminar de falar alguma coisa? Eu acho que eu te interrompi, né? Não, 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 tá tudo aqui, tá tudo normal. Não, beleza, deixa eu mandar mais uma coisa. Ah, pra falar, pra falar. Esse assunto que você puxou aí me fez falar de uma coisa que tá dentro do vídeo que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão vendo aqui em cima, né? Ah, beleza, manda, 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 manda pra nós aí. É um sistema, hoje aqui eu não vou conseguir ser muito técnico, até que eu me preparei pra fazer esse vídeo com vocês, de forma que a imagem ficasse bem legal aqui, dando a ambientização do caminhão, que é o que tá acontecendo aqui agora, realidade, tudo real. mas eu vou fazer depois, a gente pode até, Abner, deixar isso aí já programado, a próxima vez que a gente se encontrar, fala pro pessoal que segue você, que tá inscrito, pra ativar o sininho, pra eles acompanharem todas as suas programações, porque a próxima vez que a gente se encontrar, vamos fazer o seguinte, o dia que a gente se encontrar, a gente faz um tutorial legal sobre o que tá sendo isso aqui na prática, tá? Porque tem um monte de polêmica rolando disso aqui, que é placa solar em caminhão. Tá instalada aqui no meu, tá? E eu paguei um preço pra mim tirar todas as dúvidas, tá rolando muita coisa na rede aí, que é conteúdos com informações enganosas, tá? Pode ficar combinado assim, Abner? Pode, pode sim, gente. Inclusive, comenta pra nós aí, tá, gente, o que vocês têm de dúvida, o que vocês querem saber a respeito aí desse sistema de placa solar pra caminhão, tá, gente? E, assim, o Luquia já me falou algumas coisas, na prática, tá, gente? Eu imaginava, não comentei com vocês, mas eu sou eletrotécnico por formação, tá, gente? Então, assim, a parte aí elétrica, eletrônica, né, a gente conhece um pouco aí, mas vou te falar a verdade. nenhuma teoria vale até você ter aquela coisa e usar, né? E o Luquinha tem lá, ele tá usando, e ele vai poder falar aí, esclarecer, assim, coisas pra vocês aí. Ele já comentou comigo algumas coisas aí, e eu vou falar a verdade pra vocês. Tem vantagens, e pra quem acha que é uma coisa e não é, tem desvantagem, tá? Então, assim, eu só vejo vantagem porque agora, principalmente depois que eu conversei com o Luquinha, eu já sei qual que é a finalidade real disso aí. Mas muita gente, né, Luquinha, coloca sem saber pra que que tá colocando. Não é moda não, viu, gente? Aí depois, acho que o equipamento não é legal, né? Às vezes até atrapalha uma pessoa que queria a proposta que eu tenho aqui hoje, porque pra muita gente, o que esse dispositivo me atende, atenderia muitas pessoas. Mas as pessoas, às vezes, ouvem uma informação equivocada, deixa eu de obter por falta de informação. Outra coisa que eu falo com vocês, que ajuda muito pra caminhoneiros, é vocês conhecerem o caminhão por comportamentos. O meu caminhão, por exemplo, ele não tem o voltímetro que mostra a voltagem da bateria aqui, não tem o original. A Scane já tem, o Volvo já tem, o Inverto já tem. O meu não tem. O que eu sempre fiz? Eu gosto de sempre, antes de bater a chave no caminhão, olhar quantos voltos tá. Eu vou saber se o caminhão vai funcionar ou se não vai. E eu vou saber, porque se ele... Porque o que acontece, gente? O carro tá com a bateria, baixou a voltagem, que não dá pra virar o arranque. Na hora que você tendo a virar o arranque, vai fazer nheque, nheque, nheque. Você tá prejudicando mais a bateria ainda. Então, o que que acontece? Quando você vê que não vai pegar, em vez de você dar no arranque e acabar de arrebentar com a sua bateria, você vai tomar outra ação. Então, eu gosto sempre de estar acompanhando o caminhão. E eu fiz esse procedimento de entender sobre isso aqui, justamente analisando o comportamento do meu caminhão. Então, eu vou falar, no dia que a gente encontrar, eu vou dar um parecer bem técnico e prático. Tá? Não, eu espero que sim. Outra coisa... Não, pode ficar tranquilo. Eu tô prometendo pra você e pro seu seguidor. Gente, se encontrar, nós vamos fazer um tutorial, seja ao vivo ou sendo gravado. Nós vamos trazer isso pro seu canal. Tá instalado aqui. E até lá, eu creio que eu vou ter mais propriedade pra falar. Porque eu tô observando esse equipamento todo dia. Eu tô observando. Nem que eu tenha investido isso aqui à toa, mas eu vou saber falar alguma coisa pra vocês que não seja algo equivocado. Outra coisa que eu tenho a falar com você também, com todo mundo que tá aí, é que às vezes nós, no mundo da prática, às vezes a gente tem alguns embates, algumas teorias, que são desenvolvidas em um projeto. E um projeto que foi elaborado, pensado, pra um uso instantâneo ao momento que foi usado. Só que no Brasil, hoje, nós temos uma frota aí com caminhões com 30 anos rodando, temos caminhões com 40 anos na estrada, não tem como eu embasar numa teoria da engenharia de 40 anos atrás. O veículo já passou por várias modificações, adaptações, a estrada é outra estrada, a temperatura do ambiente é outra temperatura. Então, gente, com o passar do tempo, ou nós estudamos o que nós temos de instrumentação com o que nós estamos vivendo, ou nós vamos ter um pensamento ultrapassado, porque a teoria, se ela não evoluir, ela fica lá atrás. Então, o meu caminhão, por exemplo, hoje, eu tenho aqui um manual de instruções que eu leio constantemente, aqui, ó. Eu até deixei ele dentro do plástico para ele não deteriorar, aqui, ó. Esse é o manual de instruções do meu caminhão, ó. Que bacana, ó, gente. Ele tem... Gente, esse cara é caprichoso mesmo. Isso tem lógica, senão... Ele está no plástico aqui, gente, é para não estragar. Eu leio, eu leio constantemente o manual de instruções do meu carro, aqui, ó. Está vendo? Eu leio de ponta a ponta. Então, o que que acontece, gente? Eu leio. Porém, tem muita coisa que... Tem muita coisa que rola nesse manual que hoje, se eu for praticar, vai dar ruim. Porque esse carro era novo, quando ele foi fabricado. O óleo diesel era um tipo de óleo diesel. Até hoje, é outro óleo diesel. Hoje, já tem muito biodiesel no meio do óleo diesel. Certo? Então, por exemplo, se eu for obedecer a troca de filtro de manual, eu vou ter problema com unidade de bico. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Se eu for trabalhar a troca de óleo e filtro, óleo não, a troca de filtro, tá? A troca de filtro. RACOR, por exemplo. Se eu for trocar igual eu estou falando aqui no manual, eu vou ter problema. Por quê? Porque o óleo diesel, hoje, ele tem muito mais impureza que o óleo antigo, gente. Tem biodiesel no meio. Você pega um rosto que o tanque está sujo, entendeu? Então, eu troco a metade do tempo que o manual me recomenda. A metade do tempo, eu não estou transgredindo ao estudo da engenharia, porque eu respeito a engenharia. Eu só estou dobrando a cautela que a engenharia me ensinou a trabalhar, entendeu? Por exemplo, a engenharia falou comigo que é para trocar o RACOR a cada 20 a 30 mil quilômetros, por exemplo, junto com a troca de óleo. O Luquinha da Mula troca entre 10 e 11 mil quilômetros. Eu reduzo, porque eu estou dosando dobradamente a medida de cautela que foi passada pelo engenheiro. Então, nós temos que estar evoluindo, nós temos que aumentar o nosso entendimento, nós temos que ler os manuais, os tutoriais e buscar conhecer, porque senão, a gente acaba com a nossa ferramenta achando que está fazendo certo. Alguma dúvida aí, Avni? Rapaz, você é só cultura, né? Tipo, isso aí, eu vou te falar a verdade. Muita gente pega, simplesmente pega, troca o óleo de acordo com o que o fabricante manda. Alguns, a gente sabe bem que troca de acordo com o que o fabricante não recomenda, né? Óleo de 20 mil. Ah, beleza. Não, roda 50. E coisas do tipo, até piores, né? Não, posso colocar óleo usado, não tem problema não. Eu já vi cada história, né? E eu sei, então, imagino que tem muito mais, mas, enfim, óleo, gente, não brinca. Óleo é uma coisa que vai te deixar na mão muito provavelmente. Caminhão queimando óleo, tá, gente? Para, observa. Eu escutei o Luquinha falar uma coisa, eu não lembro se foi num short, se foi quando a gente estava lá em Feira de Santana, que ele estava incomodado com o merejamento de óleo. Eu, na hora, eu parei, olhei para o meu mulão, eu dirijo um 2044, olhei para ele assim, falei assim, ré. Se eu mostrar para ele os vazamentos de óleo, eu vou passar vergonha, eu vou ficar caladinho aqui. E só vou concordar. Ô, Luquinha, falando em óleo, falando em manutenção e cuidado, né, fala para nós a respeito do Lobinho, o que que ele fez aí para você aí no caminhão, tá, lógico, fez, acredito eu que o cara é muito gente boa, bacana, mas te cobrou, lógico, né, se você quiser falar valores também, você pode falar, não tem problema. E a respeito do, você tinha falado de um outro profissional, acho que era um eletricista, eu não lembro quem que foi, sem ser o Lobinho. Você falou de um outro profissional num shorts aí, você recomendando eles, né, manda, fala para nós aí brevemente aí sobre eles, que você recomendou para a turma aí que está precisando, já que você está falando de manutenção, que depois eu quero falar do posto de gasolina. Tá, eu, assim, eu já, a gente fica até, eu gosto de falar sobre isso porque o Lobinho, a gente, a gente acaba, a gente entra para fazer um serviço e sai amigo, né, graças a Deus. É o Lobinho, eu conheço, por isso que eu falei o Lobinho, o outro que eu esqueci, eu não lembro se tem o outro aí, mas... Lobinho anota mil, ali no Contagem, Lobinho, ele é o cara. Mas, então, a respeito de valores, eu não posso aqui colocar publicamente porque até mesmo a gente tem algumas parcerias, né, com muitas empresas que acabam, é, é, tipo assim, propondo para a gente, é, fazer o uso do equipamento, fazer um vídeo, ajudar, né, então, assim, a gente tem... Opa! Ah... Então, para vocês, super vale a pena, super vale a pena. Repete para nós um pouquinho, Luquinha, você deu uma falhada na ligação aí, tá, gente, a gente está numa call aqui, tá, agora você já retornou, está começando a clarear, o seu rosto está aparecendo de novo, apareceu, agora pode falar. Até onde vocês entenderam? É, você estava, você tinha acabado de falar que você não poderia, né, passar a questão de valores, e tal, e depois... É porque é o seguinte, a questão de valores, a gente tem algumas parcerias, né, a gente trabalha aí, então, assim, é antiético divulgar valores, e também que os valores sofrem algumas alterações de mercado. Mas, enfim, eu digo para vocês que, a respeito desse equipamento aqui, é, esse equipamento aqui, ele com certeza vai trazer maior durabilidade para as suas baterias, né, no caso do caminhão, tá, e eu digo para vocês que o equipamento é, não é caro, para mim não é. É coisa de mais ou menos uma troca de baterias, para mim é barato, pelo tanto que a energia limpa hoje, ela é importante, lá por, a respeito do Lobinho, sem palavras, né, cara, o Lobinho para nós ali, é um camarada que atende a gente, não é como comerciante, ele é amigo, é um cara que dá atenção, ele faz esforço para ver a gente satisfeito, né, a gente sabe que é muita correria no dia a dia, de quem mexe com acessórios, mas hoje eu digo que eu tenho, eu tenho a visão de que o Lobinho já é um dos melhores da grande BH, meu abraço Lobinho, tá bom, Deus abençoe, é o meu coração, eu digo isso aí com muita sinceridade. E eu fiz questão de falar, gente, porque é o seguinte, muita gente fala assim, ah, eu vou em tal pessoa, porque tal pessoa tem oficina e tal, e é grande e tal, não que o Lobinho seja pequeno, tá, gente, eu estou só comentando aqui, porque o Lobinho não é uma cardízeo, tá, gente, Lobinho é um cara que começou ali, já está num certo patamar aí, mas, né, para chegar na cardízeo aí, não estou falando que ela também é boa, essas grandes, não, tá, gente, eu estou só falando que porque é concessionário, concessionário todo mundo conhece, eu posso falar aqui na live tranquilo. Mas, enfim, vamos, gente, tentar procurar, tem muito profissional bacana no mercado, igual o Lobinho, tá, gente, que é tão bom, até melhor do que concessionário, tá, gente, então, dá para levar no concessionário quando preciso, e também dá para levar nos profissionais menores aí, ou, né, de, é, que não são tão grandes quanto os concessionários, tá, gente, e, é, ô, Luquinha, eu estou com um vídeo aqui, do posto de gasolina, o maior posto do Brasil aqui, eu queria rodar só um pedacinho dele, eu queria que você comentasse para nós ali, né, a respeito desse posto, e eu não sei se você pode falar do outro posto lá, que eu vi seus shorts lá, aquela, aquele bem bolado lá, se você pode falar dele ou se não pode. Eu posso falar, eu posso falar, eu te peço, na verdade, a permissão, eu te peço permissão. Não, beleza, eu vou rodar aqui então, deixa eu colocar para vocês aqui, tá, gente, deixa eu abrir aqui, que eu, deixa eu ver se eu já tinha deixado, ah, deixei aberto aqui, no jeito, é, maior posto aqui, ó, vou mandar para vocês aí, vamos ver se o áudio vai ficar legal. Minhas amigas, Luquinha da Mola por aqui, gravando esse vídeo hoje, no mais novo posto, e o maior posto de combustíveis do Brasil, eu estou tendo a oportunidade de passar aqui, e vou fazer um vídeo para deixar registrado aqui no canal, para você ver esse maravilhoso posto, eu vi num anúncio ali, que são mais de 2.900 vagas, gente, banho grátis, academia grátis, você está doido, motorista, eu vou fazer um vídeo aqui, bem bacana para vocês verem, tá bom, gente, vou fazer um vídeo bem mais específico aqui, aí vocês fiquem ligadinhos aí no canal, dê um like, vale um like, hein, dê um like, se inscreva, estou dando uma estacionada aqui, nós vamos fazer um vídeo bem bacana para vocês. Luquinha, eu rodeio aqui, ó, o vídeo até o dado momento que você encosta, você estaciona, não sei se você vai lembrar, né, porque às vezes a gente edita o vídeo há tanto tempo, que a gente acaba esquecendo, mas até a hora que você encosta, antes de você descer do caminhão, conta para nós, o posto é bom mesmo? O maior posto do Brasil? Eu queria te contar uma coisa que eu acho que você não sabe, você foi o primeiro YouTube brasileiro que fez vídeo nesse posto aí, viu, eu estava caçando na internet, não achei vídeo mais antigo que isso, eu não, se alguém fez, eu não achei, se você sabe de alguém, você pode falar aí. Os frentistas de lá e o gerente, inclusive, vou ver se eu arrumo uma viagem para lá semana, essa semana que vem agora, essa semana, né, vou ver se eu arrumo uma viagem para lá, porque eu quero voltar lá. Gente, é o seguinte, esse posto, eu não sabia desse detalhe não, o bom que eu tenho você como amigo, que tem essa competência de analisar dados, você é show demais, eu sou seu fã demais. Ah, eu tive que procurar saber, te dar esse choque. Olha, deixa eu te falar, a região ali, eu não sei se você já foi, mas ali, quando você passa ali o Ibó, entra no Cabralbó ali, você só tem posto lá em Salgueiro, né, tem um posto no meio do caminho lá, mas pelo tamanho, às vezes, está cheio de noite, né, e naquela região ali, até no Salgueiro, dá uns 80, 90 quilômetros, deserto, então, esse posto, ele veio num lugar, eu conversei com o gerente, falei, isso foi a melhor coisa que aconteceu na região, e aconteceu numa proporção muito grande, por quê? Porque ele veio numa esfera logística surreal, e ele veio com uma estrutura que não se vê no Brasil, não se vê, inclusive, eu não procurei os dados, eu ouvi falar que lá era o maior posto da América, e eu ouvi outra pessoa falar que era do mundo, eu não procurei esses dados ainda, tá, porque, porque, na verdade, eu não tive o interesse de procurar os dados, porque o que eu vi, naquele posto, é algo que eu não vi no Brasil, não é muito tempo, mas é quase 11 anos rodando, e eu não vi isso, tem um grande posto aqui na Bahia, chegando aqui no Feira, eu acho que é Rafael Jambeira, o município ali, o Maracanã, o Maracanã é um super posto, posto muito grande, né, era o maior do Brasil, agora, esse virou o maior do Brasil, mas, enfim, espaço, 2.900 caminhões que cabem no posto, ou melhor, 2.900 carretas cabem lá dentro, banheiro, você escolhe, você escolhe a ducha natural, você escolhe banheiro quente, mas é assim, você não pega fila não, porque banheiro lá, você tá doido, é muito banheiro individual, tem banheiro com pia, pra você usar, pra tomar o banho, num local que já tenha pia, e tem só o banheiro também, pra pessoa que quer um banho mais expresso, se a pessoa quer fazer uma barba, por exemplo, tem um banheiro com pia e espelho, top, gente, fica uma pessoa zeladora, cuidando daquele cenário, o banheiro fica super cheiroso, academia grátis, você não tá entendendo não, não é academia, não é academia top, gente, academia top, lá é um shopping no caminhoneiro, oficina, eletricista, acessórios, eu vou falar com você agora, que não é marketing, eu não levantei nenhuma, assim, parceria, não tem parceria, não tem nenhum tratado, nenhum contrato, tem nada com o pessoal, eu fiz esse, esse vídeo, mostrando, é como tutorial, tá gente, eu não tenho nenhum, uma meta comercial com eles, tá, mas ali é um shopping, é um posto, com uma estrutura, surreal, a comida lá é boa, e não é cara, não é cara, a comida pra homem falar, não é cara, é o que eu gosto, eu uso meu canal pra esses fins, gente, eu tenho algumas parcerias sim, tenho com alguns postos, tenho algumas parcerias particulares, minha, minha, que eu fui lá e batalhei, mas, esse caso não é, não tá dentro disso, o posto lá é nota mil, você tem alguma dúvida sobre o posto lá, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? O único comentário que eu vi aqui é, NU! Deve ser por causa do tamanho, não, deixa eu falar com vocês aqui, ah, o dia que eu estiver lá, eu vou fazer um vídeo, você reproduz no seu canal, eu quero fazer, eu vou fazer mais, eu não vou entrar lá sem fazer vídeo, não tem base. Eu tô doido pra poder fazer um vídeo, eu vou te falar a verdade, gente, vou falar com vocês, olhando pra câmera aqui, pra quem não viu o vídeo, corre lá e assiste no canal do Luquinha, né, eu nem pedi autorização pra ele, de exibir aqui no meu canal, não, eu não vou mostrar nem tudo também não, porque senão o pessoal não vai lá assistindo dele, entendeu? Eu vou mostrar só o que eu mostrei ali no estacionamento, mas ele desce do caminhão, tá gente? Ele vai lugar por lugar, mostra, ele, o, era o, era o gerente, né, que conversou com você lá, não foi? Aquele que aparece no vídeo? gerente, o gerente, chefe de pista, ah, frentista, ah, tem um detalhe, lá tem ambulância, passou mal, deixa o caminhão lá dentro, eles te levam pro hospital, então, gente, o vídeo é de uma qualidade, eu ainda espero conseguir, tá nem vejando o Luquinha, não, que Deus abençoe ele, muito, mas ele é inspiração, ele é inspiração, pura inspiração, eu quero fazer vídeo com a qualidade desse vídeo aqui, eu não sou extrovertido igual esse rapaz, não, se eu fosse, tivesse a coragem que ele tem, vou te falar a verdade, mas os vídeos dele é muito bacana, tá gente, depois vocês correm lá, assistem, vocês vão gostar, beleza? Luquinha, a respeito daquela outra coisa, do outro posto lá, você pode falar a respeito daqueles nove centavos lá? Gente, é inclusive o que eu vou falar aqui agora, eu vou prestigiar todos que estão assistindo esse vídeo, que moram em Minas Gerais, que passam ali, sentindo o Teoflotone, para quem não conhece, quando você sai de Belo Horizonte, para frequentar as praias do sul da Bahia, você passa por Teoflotone, você passa por Freino Ascensio, pois é pessoal, em Freino Ascensio, tem um grande posto, que passou por uma reestruturação muito boa, hoje tem uma gestão nova, muito especial, quem está na gestão lá é o Wilson, gerente em nota mil, abraça aí o Wilson, eu digo que essa rede, um grande abraço para o Wilson, essa rede de postos hoje, ela foi presenteada, por ter esse gestor, que está fazendo algo, que eu não tinha visto na rede, ele é um gerente em nota mil, está de parabéns, eu já sou cliente dessa rede, há mais de 10 anos também, desde que eu comecei, eu sou cliente da rede, porém, graças a Deus, lá no posto Casa Branca, na rede HG, no posto Casa Branca, eu estou firmado numa parceria, a qual todas as pessoas, que me seguem, meus amigos, os inscritos no meu canal, e eu vou deixar para os seus inscritos também, para os seus seguidores, viu Abner, chegou lá no posto Casa Branca, posto Casa Branca, na cidade de Freio Inocenso, está indo para o sul da Bahia, está indo para o Teoflotone, você que mora no Vale de Equitionha, está indo de carro, beleza, para passar em Freio Inocenso, você vai passar a cidade Freio Inocenso, é o segundo posto à direita, é o posto Casa Branca, lá tem banho grátis, pátio espaçoso demais, muito grande o pátio, nunca cheguei lá, que faltou vaga para carreta, lá tem bom combustível, você abastecendo lá, com o aplicativo, você tem cashbacks, mas o que eu vou falar, é o melhor, é agora gente, você falando que é amigo do Luquinha da Mula, que é inscrito no canal, só você mostrar para ele assim, sou inscrito no canal do Luquinha da Mula, você viu aquele preço lá fora, do combustível que está na bandeira, você viu aquele preço lá fora, esquece, você falando que você é amigo do Luquinha da Mula, você ganha nove centavos de desconto, na boca do caixa. Gente, nove centavos, não é três, quatro, cinco centavos, igual a gente vê nesses descontinhos por aí não, é nove centavos, e não é nove centavos de diesel caro não, é nove centavos de diesel que já está barato, ele está barato, pela qualidade dele, porque também não adianta comparar com esses postos sem bandeira por aí, sem rede não, porque eu já vi postos vendendo diesel, vinte centavos mais barato, abastece lá, assim, não desejo mal para ninguém não, mas abastece lá para vocês verem, vocês vão ver como é que é gostoso andar com o carro. Outra coisa, outra coisa que eu queria falar, tá nem abrindo, é que isso aí é para débito, para fix e para dinheiro em espécie, tá bom? Débito, fix e dinheiro em espécie, deixa eu falar, falou que a Luquinha da Mula, amigo do Luquinha da Mula, é nove centavos, tá, de desconto no diesel, deixa eu falar com vocês uma outra coisa aqui, vai chegar na unidade muito bacana aí, você vai ver na Terezinha, tá? A gente está filmando uma parceria. Segura, 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 fazer que nem o João Kleber, segura, não esquece, guarda, guarda na mente para não esquecer, guardou? Guardei. Então tá bom, vamos lá, ô gente, antes dele falar, eu queria duas coisas, a primeira, eu imagino que ele já está meio cansado, a gente pegou ele chegando lá em Feira de Santana, eu não quero estender muito não, mas a casa é dele, tá gente, a hora que ele falar, lógico que é por educação, eu sei como é que é mineiro, então eu sou mineiro, ele não vai falar, eu vou estendendo aqui e tal, já recebi uns toques aqui pelo WhatsApp, aqui do pessoal falando, gente, se liga, o cara está cansado, dá um prazo para ele, então assim, Luquinha, eu não quero estender muito não, até porque eu quero aproveitar, pra fazer mais uma live com você, essa era pra fazer uma entrevista, acabou que eu estendi pra outras coisas, eu quero fazer mais uma, tá, eu quero estender mais uma, segundo, tá gente? Deixa eu te falar uma coisa, pode falar, deixa eu te falar essa coisa, você fez umas perguntas com muito carinho, e eu quero responder elas antes, cala essa live aqui, você quer mesmo? Pode ser? Tem certeza? Quero, velho, então tá bom, manda, eu gosto de desafio, cara, e eu não tenho medo de desafio não, e nem de polêmica, o Luquinha, gente, tá trazendo muita novidade, inclusive ele manda lá no canal dele, ele fala lá no canal, e a gente conversa muito, e ele vai me abrindo algumas coisas, e assim, lógico que eu não vou falar aqui, é ele que tem que falar, mas gente, é muita novidade, é muita, é, coisas boas que vão acontecer aí, e trazendo pra vocês também, então assim, caminhoneiro, gente, gosta de ajudar caminhoneiro, caminhoneiro de verdade, tá gente? Eu tenho uma situação lá em, na empresa, que eu não posso falar o nome aqui, que eu entrei nela lá, que pegou um caminhoneiro, pegou e rodou a empresa inteira, me apresentando a empresa, então caminhoneiro gosta de ajudar caminhoneiro, tá gente? Esse negócio de falar, ah, caminhoneiro é, não posso falar que é palavrão, né? Mas caminhoneiro é complicado, não é não, gente, caminhoneiro gosta de ajudar caminhoneiros, você vai ter um, alguns caminhoneiros que é mais complicado, tá? E o Luquinha é um cara que ajuda, viu? Pode pedir uma ajuda aqui, pós? Pode, manda bronca. Eu ainda não falei isso ao público, não, eu não falei nem no meu canal, mas eu vou falar no seu, vou te pedir essa ajuda, porque eu acredito no seu potencial de elevação ao público, eu acredito nisso, alguém pode estar vendo o seu, o seu vídeo que tenha o poder de realizar um sonho que eu tenho. Gente, eu sou um cara que eu amo isso que eu faço demais, amo demais, e eu quero ser melhor do que eu fui ontem, eu quero ser o melhor de mim, mas eu, eu já coloquei que eu quero bater algumas metas no meu caminhão, e eu tenho vontade, eu tô trabalhando pra isso, eu quero bater, eu quero bater mais 700 mil que eu vou, porque esse motor meu, então eu tô trabalhando, eu tô trabalhando, eu tô trabalhando aqui intensamente, tá? Eu tô trabalhando intensamente, eu tive uma promessa aí, não sei se vai conseguir, o pessoal vai cumprir não, mas diz que se bater mesmo, eles vão levar esse papo adiante, né? Eles vão levar a montadora, mas eu tenho vontade, eu tenho um sonho, e eu trabalho por isso. Se eu não conseguir esse sonho, eu vou terminar a minha carreira sabendo que eu lutei por ele. então, assim, já vou sentir vitorioso, né? Mas eu, eu deixo, eu deixo o meu cargo aqui à disposição de qualquer montadora, mas principalmente a Mercedes-Benz. eu tenho coragem de parar o meu caminhão para trabalhar na montadora Mercedes-Benz na parte de protótipos. e eu, eu me coloco à prova, eu me coloco à prova de qualquer teste prático. E, mas não é teste prático de pegar um caminhão vazio, não. Eu pego a 34 aqui, e eu bato a média estipulada no manual da 34, ou melhor, eu faço ela melhor, porque tá no manual, e eu faço num veículo do momento. E eu tô trabalhando por isso, eu tô estudando isso, eu quero bater essas metas, e se eu conseguir essa oportunidade, eu vou encostar a Terezinha, eu vou trabalhar na montadora como protótipo, porque eu quero trazer pra cá, por meio dos motoristas, a convicção de se o carro dá o que o manual fala, mas é na prática. Então, se eu abro aí, né, o meu coração pra pedir essa oportunidade, e eu tenho convicção que eu vou conseguir. E Deus abençoar. Qualquer montadora, qualquer montadora que quiser fazer teste comigo, se quiser botar o rastreador aqui, eu já passei por isso uma vez, mas foi dentro de empresa, porque eles queriam o número do caminhão, botaram o computador e mandaram tocar o caminhão. Eu chamo aí, eu convido, meu carro é eletrônico, pode vir cá sentar aqui, com 26 toneladas, que hoje eu tô com 2,35 de média, de Belo Horizonte pra feira, tô muito feliz, tô com 26 toneladas, cara. E tem as rodas aqui. E detalhe, é um caminhão da gente, é o... a cavalagem dele não é uma cavalagem tão alta e tem muita serra, o caminho é serra, é muita serra até a Bahia, eu sei, porque eu já fiz isso aí várias vezes, e, gente, é um caminhão mais antigo, né, é uma mula, tá, a mula, tá, pra quem não sabe, é um apelido carinhoso, tá, gente, pra Mercedes, tá, então assim, muita gente pensa que é pejorativo, né, eu não sei se a Mercedes tem noção disso aí também, é um apelido, porque às vezes pode ouvir o nome Luquinha da mula e achar que ele tá falando mal da mula, não, tá, gente, é carinhoso esse apelido, tá, e eu, por exemplo, eu dirijo um mulão, o pessoal chama de mulão, porque é uma mula mais alta, é ignorante, 440, é, eu, eu, eu queria, eu queria poder sentar pra fazer uma média hoje num caminhão de última geração, eu queria, eu tenho essa vontade, entendeu, é, de subir num caminhão de última geração, é, por exemplo, hoje tá rolando é o 4 eixo, né, eu queria poder fazer uma média no 4 eixo, uma média de, de maior expressão, tô preparado pro desafio, se alguém, quiser me provar isso, eu estou à disposição, outra coisa, Abne, eu quero te falar uma coisa, cara, nós temos que ir no Fenatran, viu, nossa, eu sou doido pra poder ir na Fenatran, viu, mas, será que vai dar? Deixa eu falar com você, eu vou tentar, eu vou tentar alguns contatos, eu vou tentar alguns contatos que eu tenho aí, ano passado quase deu, esse ano eu vou parar na Terezinha, que seja duas semanas, pra me tentar ir no Fenatran, eu vou tentar o convite pra gente, tá, não, mas, é, é o meu sonho, outra coisa, tinha uma prova, eu fiz ela em 2000 e, deixa eu lembrar, gente, 2014 a 2015, aqui a prova de melhor motorista do Brasil, você já chegou a ver não, da Scania? Pois é, eu já ouvi falar, mas eu nunca fiz, né, 57 motoristas iam pra fase, saia da teoria, pra ir pra prática, eu fui 63, cara, no, de Brasil, acontece, 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 o KD6, o KD6, e aqui, você sabe o que a Scania fazia na época? Ela dava um caminhão, cara, um caminhão? Ela dava um caminhão, para o campeão, ah, para o campeão, na época, o primeiro lugar, o primeiro, o melhor motorista ganhava, na época, uma 440, mas sabe o que acontece, Luquinho, o negócio não é que você não era o melhor, é porque os critérios que eles estavam querendo, não eram os seus critérios de melhor, você é melhor no que você faz, eu não tinha estudado, eu não tinha estudado, eu não levei a sério, não, acontece, eu sei, eu não levei a sério, não, eu não levei a sério, não estudei, não, mas é que esse, nós vamos fazer, e nós vamos trazer para os canais aí, viu, não, vamos fazer assim, nós vamos inteirar nesse mundo, caminhonera, nós vamos decolar, cara, nós vamos decolar ainda, o top é o top demais, não vamos entrar nem que seja intruso, agora, eu tinha te interrompido, porque é o seguinte, gente, o canal do Luquinho está trazendo novidades, tá, é muita novidade, e assim, vai lá, se inscreve, tá, gente, segue, ele faz live com muito mais frequência do que eu, entra nas lives, vai conversar, porque às vezes na live, tá, gente, ele conta novidades que ele não conta nos vídeos longos, nos shorts, tá, então vai lá, acompanha as lives dele, as lives são muito bacanas, muito extrovertidas, outro dia fez uma live, acho que já era 10 horas da noite, eu entrei na live lá, gente, eu comecei até a vacaiar, né, eu comecei a zoar, e fazer piada com ele, e o pessoal entrou de Portugal, as lives dele, gente, é só gringo, eu fiquei bobo, eu falei assim, mas gente, eu mal conheço um baiano, ele conhece baiano, peruano, argentino, espanhol, português, o cara conhece o Brasil, o mundo inteiro, você tá doido, inclusive eu quero mandar um carinhoso abraço pra Alina do Chile, foi a minha primeira seguidora, é, de fora do Brasil, ela chegou no meu canal, tinha, eu tinha coisa de 30 inscritos, sabe, sim, ela chegou, e ela nunca deixou de participar dos meus conteúdos, a Alina do Chile, a família dela é de caminhoneiros, é, ela sempre tá participando, eu tenho um carinho muito grande com ela, tem também, eu esqueci o nome do rapaz, ele tá, ele é baiano, de Salvador, ele tá lá na Ucrânia, na missão de voluntário, na guerra da Ucrânia, trabalhando lá, que bacana, ele tá na base subterrânea, quando ele tá de folga, ele entra nas lives, participa, né, então eu quero agradecer, esse público aí, fora do Brasil, que tem apostado no conteúdo do Brasil, brasileiro, né, gente, então, pra as pessoas do Brasil, eu digo que nós temos uma importância na nossa cultura, que tem chegado, aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia, e chegado, né, a um público internacional, assim, o canal meu é muito pequeno, gente, eu tô começando com o YouTube, tem só um ano, mas eu acho que o que Deus me permitiu, eu nem mereço, eu fico muito feliz com Deus, com tudo que a gente já conseguiu ter aqui. Não, você tá doido, quando eu comecei... Que pergunta aí, Alvin, manda pergunta, manda pergunta, manda pergunta. Só pra completar, quando eu comecei meu canal, eu já contei isso pro Luquinha, eu falei assim, gente, nossa, mas eu dentro do caminhão, tem hora que me dá um sono danado, você quer saber? Eu vou é fazer um videozinho, enquanto eu tô dando esse sono, que o sono espalha, foi dito e feito. Comecei a fazer vídeo pra espalhar o sono, o sono espalhando, e o vídeo dando certo, e o pessoal curtindo, e aquele treino eu comecei a gostar de fazer, e comecei a crescer, dali a pouco eu encontrei com o Luquinha, eu tava lá com... Tinha acabado de bater meus mil e pouco inscritos, gente, eu não esperava chegar onde eu tô hoje, então assim, obrigado a todo mundo aí que tá participando, que participa sempre, que me ajuda, que compartilha os conteúdos aí, obrigado Luquinha pelas forças, pelos vídeos que você divulgou aí do canal, e cara, realmente a gente muitas vezes, nunca queria esperar chegar onde a gente chegou, mas vamos lá, pergunta Luquinha, por que Luquinha da mula? Já vou resumir, a pergunta tá muito escrita bonitinha aqui, mas vou mandar assim, por que Luquinha da mula? Na verdade, na verdade, o meu nome é Daniel Lucas, né, por que Luquinha da mula? Porque, na verdade, quem me deu o nome Lucas foi minha finada avó, e, por ser a minha finada avó, eu tinha muito carinho por esse nome, todo mundo me chamava só de Lucas, Daniel, parece que é só o apelido, mas ninguém me conhece de Lucas, então no trabalho, na estrada, sempre colou Luquinha, e quando eu comecei a trabalhar com a Mercedes-Benz, eu falei, vamos usar, é, um pouco de nostalgia, qual que é a geração desse caminhão? Esse caminhão veio da Terezona, a Terezona é até a 1934, né, depois é a 35, já é a Tereza, então o meu, que é da última geração, eu falei assim, tem que ser algo carinhoso, eu coloquei Terezinha, assim, porque é a forma carinhosa que eu lhe dou para o meu caminhão, e como o caminhão é a inspiração do meu canal, eu quis dar o Mula, Luquinha da Mula, Luquinha sou eu, e a Mula é o protagonismo do meu canal, ou seja, sem a Mula, a gente não teria canal, a gente não tinha inspiração, então eu acho injusto tirar a Mula, tanto que se eu amanhã mudar de caminhão, mudar de marca, o meu canal vai continuar sendo o Luquinha da Mula, e vai surgir perguntas, eu não tenho nenhum problema em parar para explicar, mas volta a dizer, Luquinha da Mula, porque a Mula foi quem me motivou a estar trazendo esse conteúdo aqui. Agora conta para nós aquilo que eu te impedi de contar, agora para mandar. Claro. A hora que eu te interrompi, você ia contar para nós a respeito das parcerias, das novidades do canal, manda para nós aí. Olha, eu estou em um período, estão acontecendo muitas tratativas, algumas coisas eu já posso falar, algumas eu ainda não posso falar ao público, mas eu estou dizendo para vocês que essa conquista do posto Casa Branca já está valendo, chegou no posto lá, olhou a bandeira, viu o preço que está lá, você vai ver, é R$0,09. R$0,09 dos contos, tá? Então, ô Abner, eu vou deixar para você aí, se alguém pedir meu WhatsApp, pode dar, viu? Pode. Pode dar meu WhatsApp. Não, beleza. Pode, não tem problema, se alguém pedir no comentário meu WhatsApp, pode dar meu WhatsApp, fala para o pessoal para estar seguindo os meus status aí, porque se tiver alguma alteração disso, eu vou divulgar, tá? Por enquanto, é R$0,09, é uma promoção que o Luquinha da Mula conquistou boca a boca com o Wilson, gerente do posto, isso é uma conquista que eu quis trazer um benefício para o pessoal que me segue. Repasso para você, Abner. Falou? Não, ótimo, ótimo. Falou que é amigo do Abner, que é amigo do Luquinha da Mula, pode ir lá, pode me ligar aqui, se alguém chegar lá e falar assim, eu fiquei sabendo no vídeo que é R$0,09 desconto no canal do Luquinha da Mula, Abner, se o cara for inscrito, se você me liga na hora que eu dou um telefone na hora lá, nós vamos desembolar essa situação aí, tá bom? Beleza, beleza. Outra questão, outra questão é que abriu uma porta para a gente, tem uma empresa, tem uma empresa que ela trabalha aí com, ela é uma fabricante, de alguns acessórios que ela viu o nosso trabalho aí de alguns tutoriais, então eu fui convidado para poder fazer a demonstração prática desses produtos e se a parceria der certo, talvez eu vou até ir para lá para lançar produtos, né? É uma porta assim na merda. Mas eu digo para vocês, o Abner sabe, eu sou um cara muito seletivo, com tudo que a gente consome, tá? Eu não tenho coragem de falar algo que seja ruim não, porque eu sei que até mesmo se eu abrir uma parceria, se aquilo não prestar, acaba queimando a gente um pouco. Então, o que eu vi para me abrir meu coração é porque eu vi que é coisa boa. Então, está chegando outras novidades aí, tá bom? A Terezinha vai ganhar algumas logomarcas aí também, Terezinha vai ganhar uma... Ela vai ser publicidade também, tá? Chegou a pergunta aqui, viu, Luquinha? Você quer responder? Pode mandar, não gasta não. Você acha que o Abner parece com The Rock? Com o Duane Johnson? Ou você acha que é ilusão na cabeça dele? Oi, gente, eu vou adiantando antes da resposta do Luquinha, e não sai da minha cabeça não, viu? Isso aí não saiu da minha cabeça não. Todo mundo começou a me chamar de The Rock quando eu estava caçando um QRA. E, ó, culpa do Luquinha, o The Rock, viu? Depois eu conto para vocês. Culpa do Luquinha. Luquinha virou para mim, o dia que a gente se encontrou, ah, você tem canal? Tem. Ah, como é que é o seu QRA? Ah, rapaz, o que é isso? Não tem QRA, não. Meu nome é Abner Barbosa, acabou. Não, seu QRA. Aí eu... Ah, depois eu vou pensar, o pessoal me chama de The Rock. Não, bacana. Amor. Aí eu falei, quer saber? Vou assumir. Assumir o The Rock por causa do Luquinha. Mas, Luquinha, você acha que eu pareço ou não pareço? Vou dar a próxima pergunta, hein, meu querido? Ai, ai. Ô, Luquinha, vamos lá. Situação... Tem uma outra também. Não, vou fazer essa primeira. Você pilota a moto... Ó, gente, eu não vou contar, não, vou deixar o Luquinha pra explicar aí certinho, que aí ele já responde a pergunta explicando. Fala pra nós a respeito do seu outro serviço. Youtuber, caminhoneiro, não sei qual que é a ordem não, tá? Youtuber, caminhoneiro e... O que você faz em feira? Olha, faço em feira. Piloto moto, faço aqui quando eu tô esperando carga. Eu trouxe uma moto de Minas Gerais aqui, uma CG 125. Poderia ter trazido ela em cima da carreta, mas eu quis entrar no livro de recordes. Eu vim de 125 de Belo Horizonte. Eu fui até Salvador. Tem o registro dela lá na beira da praia. Vim montado porque eu gosto de quebrar recordes, tá? Inclusive, eu estou planejando fazer uma viagem internacional. A gente tá precisando só de alguns incentivos aí, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Eu trouxe essa moto pra cá, gente, porque eu... Deus me deu uma vida muito vitoriosa. Eu era só uma criança de barro taxada a ser só um moiado. Chegar hoje a conquistar o que Deus me trouxe, a única coisa que eu quero é levar pessoas a conquistar sonhos. É levar pessoas a acreditar no seu potencial independente da sua condição financeira ou emocional. porque o potencial é algo que sai de dentro pra fora. Não é algo que vem de fora pra dentro. Porque se fosse algo que vem de fora pra dentro eu ia entrar em rota de colisão. Mas o potencial é algo que aflora é igual uma flor. A flor ela faz esse movimento aqui, ó. A flor, ó. Olha aqui, ó. Ela se abre até o seu formato natural e exala perfume. Assim é a nossa vida, o nosso potencial. ele se abre chega ao seu estado normal e exala o perfume. Então eu gosto de usar a minha vida como uma espécie de incentivo coach. Eu assisto muitos coaches eu tinha vontade de ser um coach. É um propósito que eu tenho. Talvez eu não seja um coach formal mas eu faço no meu canal como se fosse. Então o que eu faço? Eu chego aqui eu pego a minha moto porque eu determino que o meu tempo não pode ser desocupado. Certo? Então o que acontece? Às vezes eu rodo com a minha moto eu ganho 80 reais num dia. Às vezes eu ganho 100. Ah, mas é muito pouco. Pra você ficar rodando com a moto é perigoso? Pode ser. Porém, o tanto de gente que eu converso quando eu vou fazer Uber de moto. Faço o expresso pros meus colegas aqui buscando peça de caminhão quando alguém precisa de alguma coisa. Já estive indo até no pau de vela. Sabia, ô Abner? Aonde? Já fui até no pau de vela buscar recursos pro motorista colega da gente. Sério mesmo? De moto? Já fui. É o que eu tô falando. O que acontece? É o homem que gosta de ajudar que gosta de ser útil aí pra você ver. O cara vai longe. Eu pego essa moto. Não. E o tanto de gente que eu conheço na garota da moto, moço? Pois é, ôi. É muita gente. É um pacote diferente. Eu aprendo, conheço, vejo a experiência. Então o que acontece? Faço um dinheirinho, tiro as minhas despesas da gaveta de cozinha em cima da minha moto, ou seja, o meu frete é pra diesel manutenção. Alimentação, eu faço assim da minha moto. Então isso me dá números positivos financeiros que eu posso mostrar que com uma pessoa que tem o meu nível pequeno, eu consigo fazer coisas maiores do que eu poderia através de gestão financeira, através de aproveitar o tempo que eu tenho parado, em vez de ficar às vezes ali com coisas improdutivas, vou fazer um dinheirinho, conhecer novas pessoas, conhecer mais lugares e aprender novas experiências. Lembrando, eu também já fiz muito Uber com carro nos meus momentos de interjornada, de trabalho. Gente, eu vou te falar a verdade. Me impressiona, mas me impressiona bastante porque é o seguinte, a gente dirige, a gente sabe o tanto que é cansativo, embora eu tenha uma filosofia a respeito de caminhão, que eu descanso a mente e canso o corpo. Na estrada, eu vou falar a verdade para vocês, eu descanso bastante, mas bastante mesmo, mas a mente, mas o corpo, gente, é cansativo. Assim, eu nem sei se pode falar porque é ilegal, mas aqui, falar baixinho entre nós aqui, eu já bati 16 horas, 20 horas direto de volante na estrada. Só quem já fez isso aí sabe, o tanto que é cansativo estender. E eu já ouvi falar que tem gente que já fez pior do que eu, viu, eu não fui pior não, ou melhor, não sei, né? Claro, eu era mais novo, eu era mais novo, eu tinha na época 20, tem que ver, cara, 29 anos, mais ou menos, Recife, 2.164 quilômetros, certo? Certo. eu liguei o caminhão em BH, parei para abastecer lá no posto Turbo, ali no Planalto, liguei o caminhão lá e fui parar lá no Recife. Eu fiz Recife direto, 2.000 quilômetros sem parar, 38 horas dormi sem parar. É, é o que eu estou falando com vocês, gente, já não é fácil, é cansativo, aí o homem pega uma moto, chega lá cansado, né, ele tem uma parceria lá e, né, e consegue, né, tem a moto lá paradinha, bonitinha, né, pega a moto e ainda vai rodar, ele vai trabalhar, como se ele não estivesse trabalhando, tá, gente, porque o motorista, muita gente olha o motorista parado, encostado no caminhão, esperando carga ou descarga, e fala assim, ah lá, pra você ver, a vida de motorista é boa demais, o cara só deita e dorme, mal sabe a dificuldade que é, quem é motorista sabe. Às vezes, às vezes eu faço favor com os colegas aqui, eu arrumo briga com eles, porque eu vejo que é colega, eu quero fazer favor, os caras querem me pagar, não, você vai pagar, eu vou pagar, eu sei que é serviço seu, eu vou pagar porque é serviço seu, eu vou dar moral, você é colega, os caras não aceitam, não aceitam, não aceitam. É porque a gente sabe o tanto que é difícil, você chega, você tá cansado, e assim, gente, por que que eu falo que a gente descansa a mente na estrada e cansa o corpo? Porque na hora que você chega na carga ou na descarga, aí que você vê o que que é cansaço mental, se você não tá lá com a cabeça tranquila, você faz besteira, né, agora, pega aí os videozinhos que vocês veem na internet aí, às vezes, muita gente fala assim, ah, motorista doido, caçambou na porta da empresa, gente, vocês não sabem a pressão psicológica que é se tá parado na porta de uma empresa, fora, as propinas, tá, gente? Porque, não vou citar detalhes, não, mas tem lugar que você chega que o camarada vira pra você e fala desse jeito, amigão, tá agarrado, se você não olhar meu lado, vai ser difícil olhar o seu, na hora que fala isso, se você não arranca do bolso ali, pelo menos um vintão, você pode esperar, vai passar todo mundo na sua frente e vai te segurar lá. então assim, é cansativo, e o Luquinha, apesar desse cansaço mental, né, o psicológico e também do físico, o cara me acha tempo pra poder fazer Uber de moto, ó, tem a dólar, ó Luquinha, deixa o pessoal ganhar dinheiro também, isso não é só você, não, mas é que Luquinha, falta, falta a gente, você acredita? Não, eu sei como é que é, se a gente fala é brincando, é igual caminhoneiro, muita gente fala assim, pô, gente, eu já ouvi isso, isso aí é de uma maldade, sem tamanho, o homem já tá com 80 anos e tá dirigindo caminhão, dá espaço pra outro, a gente tá faltando caminhoneiro, ele só tá lá com seus 80 anos, porque não tem, porque se tivesse sobrando, você acha que o cara com 80 anos, provavelmente já aposentado, ia ficar batendo bolete de caminhão, viajando, batendo estrada, ele ia cansar descansar, ele só viu o quê? Uai, eu tô aqui, tá tendo espaço pra mim? É porque eu posso continuar rodando, e Deus abençoe, que chega até os 100, 120 anos rodando, eu quero mesmo, se ele tá fazendo um trem que ele gosta, que é prazeroso, que ele faça, né? Aí, chofer qualificado, esses dois, Flavinho, motorista, carreteiro, parabéns aí, ô Luquinha, pelo comentário, que esse aí deve ser pra você, empresário aí falou que foi nós dois, mas... Obrigado, Flavinho, um abraço pra você aí. O Flavio, o Flavio, eu quero mandar um abraço pro Flavio, e pra Rosilda, esposa dele, ele é meu compadre. Ah, o Flavio, agora eu lembrei, que é o Flavinho da live lá, ô Flavinho, pegou no seu pé, no Tinha Que Dia. O Flavio, o Flavio, ele agora virou carreteiro, tirou carteira aí também, vai virar carreteiro junto com a gente na estrada, o Flavio é um exemplo de ser humano pra mim, é um cara que... eu sei lá, eu não tenho como descrever a amizade do Flavio, o Flavio é um irmão, é o padrinho da minha segunda filha, e eu agradeço aí, viu Flavio, muito obrigado por estar tão assíduo nas redes sociais da gente, você já era amigo antes de tudo começar, cara, então, hoje é simplesmente um prazer ter você com a gente aí. Ô Flavinho, você tá assistindo a gente aí, ele mandou pra você aqui, tá, ô Luquinha, meu irmão Daniel, tá, ô Flavinho, só pra você entender o contexto aí, ele tá sem feedback visual lá, tá, eu tô passando pra ele, porque tá com um celular só, e esse celular que ele tá, ele tá fazendo uma chamada pra mim aqui, aí ele não tá conseguindo ver, por isso que eu tô passando pra ele, o que tá sendo escrito no chat aqui, mas, alô, mandou lá pra nós também, começando agora, Abner, ô Flavinho, Deus te abençoe nessa caminhada, tá, é, vou deixar o Luquinha te responder isso aí, ele mandou assim, começando agora, Abner, é, não só o Flavinho, mas tem muita gente que tá começando a profissão, eu, eu tive a sorte, quando eu tava começando, eu ficava rodeado de muita gente profissional, é, se aproxima dessas pessoas, estude muito, ah, eu não preciso estudar pra ser motorista, tudo bem, não preciso estudar pra ser motorista, pra dirigir carreta, não, se tirar categoria, é, mas, pra ser, o motorista, diferenciado, tem que buscar conhecimento, tem que buscar saber o que é um Euro 3, o que é um Euro 2, o que é um Euro 5, o que é um Euro 6, e, saber o que é um Euro 7, que ainda não tá acontecendo aqui, só pra vocês terem ideia, esse modelo que a Scania tem no Brasil, que foi lançado em 2019, eu já pesquisava ele em 2015 na Europa, eu já tinha fotos dele na Europa em 2015, de amigos meus que tiravam foto pra mim de lá, qual que é o interessante disso? É que quando sair aqui no Brasil alguma novidade, você não tá fora do assunto, ah, Luquinha, mas você tem interessinho, você não precisa, não, vou falar de realidade, eu posso amanhã precisar, e aí? Tem que estar rápido, então procure saber, procure entender, uma vez chegou um cara pra mim, falou assim, você sabe quantos milímetros, quantos quilômetros gastam um milímetro um pneu 295? Eu falei, não sei, alguém estudou pra saber isso, né? Então, sim, são coisas que a gente precisa saber, pra que a gente possa entender o processo do caminhão, de ponta a ponta. O que que isso aí vai ser bom pra você? O que que vai ser diferente pro cara que estuda, e pro cara que não estuda? É porque o cara que estuda, ele sabe o motivo, ele sabe o porquê, ele sabe fazer aquilo ser mais duradouro, mais produtivo, ele te traz benefícios pra si próprio, entendeu? Saber a teoria, quando se sabe a prática, é muito beneficente. Então, você vai aprender a ser o melhor motorista de onde você trabalha, e você vai acabar sendo um autônomo. Porque quando você é o melhor profissional, nada vai te segurar, poxa. Nada vai te segurar. Você vai ser o melhor profissional, vai chegar na hora que você vai falar assim, igual eu falei na última empresa que eu trabalhei, chegou a minha hora de fazer pra mim. Fiz muito pra vocês, foi um prazer, muito obrigado, graças a Deus, saí e deixei as portas abertas. Um abraço, Cláudia. Cláudia foi minha última diretora, a minha última gestora, um grande abraço, a minha consideração eternamente. Eu posso falar, eu vou falar, porque eu tenho muito sentimento do coração por essa empresa. Um abraço, Ventana Serra, Sr. Paolo Italiano, gestor da empresa, Cláudia, diretora nacional, muito obrigado por eu ter trabalhado com vocês, tá? E se um dia houver aí a necessidade, a primeira porta que eu vou bater na porta é de vocês, tá? Parceria pra sempre aí. Vamos mandar a próxima pergunta, Um abração pra todo mundo aí. Ô, Luquinha, de pergunta aqui, eu já tô encerrando, tá? Eu queria primeiro dar um reforço naquilo que você falou, tá? Quem é o meu canal, pra poder talvez fazer algum esforço, mas, cara, eu torço pra você conquistar o seu sonho, tá? Eu também, eu vi um vídeo outro dia de um Volvo, uma entrevista, até repostei um pedacinho desse vídeo lá no Cortes, e eu fiquei pensando, gente, aquele motorista que tá dentro daquele Volvo, protótipo, que ninguém pilotou provavelmente, ou se pilotou, é um grupo muito seleto de pessoas, é uma coisa fenomenal. Então, assim, eu também, eu não vou falar que esse é meu sonho, não, mas eu tenho um desejo também de poder pilotar um caminhão que ninguém ainda pilotou. Saiu ali, por exemplo, um Euro 8, queria ser o primeiro a pilotar um Euro 8. Não pra poder ser melhor do que ninguém, não, é pra ter o prazer de falar assim, eu tô sentando aqui primeiro, e eu posso compartilhar com todo mundo a minha sensação, né, de poder, de ter esse privilégio, né. Então, Luquinha, eu desejo aí que você consiga, tá, esse seu objetivo, eu peço a Deus em primeiro lugar, tá, que você, ele realize esse seu sonho, se for pra ser uma coisa boa, tá, porque também se for pra ser diferente do que a gente acha que é, que não aconteça, mas se for que que aconteça, que aconteça da melhor forma possível, e que seja assim, sabe, uma realização que dure, tá, que não, você não faça uma vez só, mas que você, como você falou, você larga o caminhão pra você viver daquilo, que traga retorno também financeiro, né, mas melhor ainda, o retorno, a satisfação de poder fazer aquilo que você tem sonho, e que quer fazer também, emboleu um pouquinho pra falar aqui, mas você entendeu. Eu quero mandar um abraço também, eu quero mandar um abraço nesse vídeo, pro meu primo Agnaldo, Agnaldo, ele é, ele é um primo meu que de consideração, porque ele é casado com a minha prima, ele, pra mim, hoje ele se tornou mais do que um primo, diferenciado, ele é um irmão pra mim, e ele foi comigo, buscar a Terezinha, sabe, ele que foi lá olhar a Terezinha comigo lá, pra, pra comprar, ele, ele, ele mexe com o caminhão também, hoje ele, ele só gerencia, né, mas é, ele foi lá comigo olhar o caminhão, quando eu olhei a Terezinha, eu olhei com meus olhares, ele falou assim, rapaz, mas, chegar outro, leva o primeiro, não demora a fechar negócio não, aí, e ele tava, Roberto de Razão, foi a melhor escolha que eu fiz, já são três anos, inclusive agora, dia 4 de abril, fez três anos que eu tô em cima desse caminhão, eu quero agradecer aí o Agnaldo, meu primo, né, esse é um familiar que eu tenho carinho, diferenciado, um abraço aí, Agnaldo, é diferente, abraço, ele é minha referência, hoje, ô cara, depois que meu pai faleceu, ele é o cara, eu quero mandar um abraço, também, pra esse pessoal do grupo aí, que você me colocou, que eu vou te falar uma coisa, mal entrei, já vi que a turma é gente boa, é qualificada, viu, oito anos, cara, oito anos, GAR, GAR, Grupo Amigos da Rodagem, vou mostrar pra vocês uma coisa, só um minutinho, aproveitando aqui, que o Luquinha tá procurando lá, Flavinho, motorista carreteiro, amém nós todos, Abner, ô, é só Deus, cara, eu, caminhoneiro que não acredita em Deus, alguma coisa de errado tem, viu, aí, já tem arte do grupo aí, gente, vou falar a verdade pra vocês, é aqui, cara, só me surpreende, é seu, ah, esse é meu? É seu, você pode ter certeza, já tem um lugarzinho no Mulão lá já, pra poder colocar, ah, é que é outra coisa também que eu ia falar, depois eu ainda vou colocar enquete, pro nome, pro Mulão, viu, gente, é um Axo 2044, vai pensando aí, deixa nos comentários, ideias aí, viu, nome de mulher, tá, que eu quero, não quero nome de homem não, óbvio, é, eu quero mandar um abraço lá do GAR, pra, cara, tem, nós temos muita coisa, muita história, um abraço pro, pra todo mundo do GAR, do zero ao cem, pra não esquecer ninguém, eu não vou citar nomes aqui, pra não ser injusto com ninguém, todos ali são super especiais, só de estar no grupo, já são altamente do meu critério, tá, já são oito anos de grupo, um abraço aí, quero mandar um abraço pro agrupamento da TSG, galera da São Geral do zero ao cem, sem esquecer ninguém, quero mandar um abraço pra essa galera que puxa o arame aqui, ó, do BH pra Bahia, um abraço pra todo mundo do zero ao cem, sem esquecer ninguém, galera que puxa o barracão de lona, de montadora, montadora Minas e Recife, do zero ao cem, sem esquecer ninguém, muito obrigado a todos, aos flogueiros, tá, eu também sou um eternamente flogueiro, tá, eu faço vídeos aí de fotos de caminhões, eu também sou um flogueiro, sou fã dos caminhoneiros, tá, um abraço a todos os flogueiros de beira de estrada, vocês são demais, vocês inspiram, viu gente, vocês me fazem chorar mesmo, tá, muito obrigado, Flávio, obrigado por querer a profissão que eu tenho hoje, por estar entrando nessa profissão, porque só de ter gente nova chegando, eu fico muito feliz, tá, seja bem-vindo ao mundo caminhoneiro, viu Flávio, muito obrigado, Flávio mandou, um abraço pra tu mãe, dele, tá, ele mandou assim, estou vendo muitos caminhões e ônibus, com uma plaquinha da Euro 6, queria aprender sobre isso, acho que é uma tecnologia nova, é um assunto que eu não ouviu, pra gente comentar depois, num outro, outro lado, eu vou fazer um tutorial, já fui no montador, já fui no montador, não, já fui no concessionário me informar, sobre essa tecnologia, tá, ela, ela tá, eu vou depois fazer um vídeo sobre isso, ela tá trazendo aqui, resumidamente, alguns padrões de conforto, que são de série, tá, padrões de conforto, que você vê, de série, ergonomia, tá bom gente, e na emissão de poluentes, foi redobrado o padrão, de redução de poluentes, tá bom, é feito pelo mesmo sistema de Arla 32, tá, da mistura da ureia, tá, com a água, e hoje é feito um sistema, que a poluição é quase zero, tá, é o aperfeiçoamento da Euro 5, alguns caminhões mudaram motorização, como o caso da Scania, que agora é um motor super, eu já tava pesquisando sobre isso, muito mais econômico, é muita coisa boa, mas depois a gente faz um vídeo específico, o Euro 6 é show, mas outra coisa, quem não conhece a Euro 6, procure bem conhecer a Euro 5, que vai te dar, muita facilidade para entender a Euro 6, tá bom gente, até para entender, porque, essas normas, que são aplicadas de forma mundial, com exceção, tá gente, Ásia, e Estados Unidos, que utilizam outros padrões, por exemplo, o Arla nos Estados Unidos, existe? Existe, lá é conhecido como BF, tá gente, então tem várias coisas aí, que, é bom pesquisar, para poder entender, para poder, também não se confundir, né, às vezes a gente fica doido, ah, eu quero ter o caminhão que tem nos Estados Unidos, tem legislação no Brasil, que infelizmente impede, tem caminhão americano rodando no Brasil, tem, depois vou achar um videozinho, para botar para vocês aí, mas, tem alguns padrões aí, fala para nós. Tem, não são todos os lugares no mundo, nem todos os países, que adotam, esses padrões, de alto, de alto nível, por exemplo, Euro 6, não são todos os países, na África do Sul, tem alguns países, eu posso pesquisar, eu esqueci agora, tem alguns países, que ainda usam Euro 3, tanto que a montadora, lá em Resende, a montadora lá de Resende, ela fabrica um caminhão, que é o mesmo caminhão que eu tinha, quem me conhece, sabe qual caminhão que eu tinha, eu não vou falar aqui, por causa de direito autoral, mas é o caminhão que eu tinha, o primeiro caminhão que eu tinha, ele é fabricado até hoje, no Brasil, para exportação, aqui não pode emplacar mais, porque ele é Euro 3, fabrica hoje, dentro da montadora lá de Resende, ele zero quilômetro, Euro 3, mas não pode rodar no Brasil, ele está indo para África, ele está indo para país africano, então, tem país ainda que usa Euro 3, tem país que é tão intermediário, Euro 3, Euro 5, tem país que não são Euro 5 ainda, e o Brasil está tentando acompanhar a Europa, outro detalhe, antes de fechar aqui a minha participação, eu quero falar para vocês, que o sul do Brasil, está um passo à frente, nos veículos de NV, tem uma transportadora, que eu não posso falar o nome dela, ela trabalha com muitos veículos, da Scania, ela trabalha ali, Rio Grande do Sul, Curitiba, só GNV, GNV, veículos elétricos, tem muito carro elétrico no Brasil, lá no sul, vocês vão ver, quem roda por lá vai ver, eu espero que chegue aqui no Nordeste, porque o Brasil precisa muito disso, e eu prometo a vocês que esse ano eu vou no sul, eu vou fazer um tutorial, eu vou sentar do lado do motorista, se eu consigo fácil, se eu não conseguir sentar do lado do motorista, eu vou lá na fábrica, eu vou na montadora, nem que eu fique na porta, deitado lá, três dias pedindo a manifestação, vocês vão ter que me dar atenção, tá bom galera? Ô Luquinha, um prazerão, o Flavinho mandou, Flavinho, obrigado pela participação, o Ingrid, muito obrigado pela ajuda, pela participação, por tudo aí, tá, os demais aí, que às vezes não mandou mensagem, né, mas, esteve participando aí, eu vi que teve momentos aí da live chegar aí, até muitos espectadores em simultâneo, mas, não mandaram mensagem, eu não vi o nome de quem era que estava entrando, aqui, por esse sistema de live aqui, tá gente, eu estou me acostumando ainda, eu consigo ver o chat, mas tem muita informação que eu não consigo ver, tá, então, se não mandar um chat, eu infelizmente, acabo não falando exatamente, não dando crédito exatamente da forma que deveria dar, tá, mas aí, vocês me desculpem em qualquer coisa, tá, Flavinho mandou assim, obrigado a vocês dois aí, eu que tenho que te agradecer muito, viu Flavinho, por você ter participado, tá dando esse apoio, tá, já quero te conhecer, tá, é uma pessoa aí, que eu já estou percebendo, que tem que andar no nosso grupo aí mesmo, porque é uma pessoa aí, se, é igual, eu já estou colocando a minha régua assim, se o Luquinha gostou, serve para mim, se não gostou, eu já vou nem tentar conhecer, mas, Luquinha, muito obrigado, Deus abençoe você aí, tá, imagino que você já deve estar num cansaço aí, que eu já sei como é que funciona, lógico, você mostra que, você é forte, você mostra que é forte, mas, você está cansado, vou deixar você descansar, a gente tem mais espaço, a gente pode fazer outras lives aí, se você me permitir, quiser, vai ser um prazer, a próxima live a gente fazer no sistema vertical, que aí dá para poder apresentar simultaneamente nas duas, eu quis usar esse sistema para fazer uma coisa mais elaborada, para poder mostrar um vídeo, que eu estava doido para mostrar aquele vídeo do posto, eu tinha separado mais dois vídeos para mostrar, mas não vou mostrar, que senão a gente vai estender demais, e assim, eu estou muito satisfeito, muito feliz, essa primeira live no formato de podcast, entrevista, foi melhor do que eu achava que ia ser, eu vou me preparar para as próximas aí, e Deus te abençoe, a palavra é sua, amigo. Amém, eu quero, primeira coisa, cara, eu quero pedir desculpa ao meu lado emotivo, a minha profissão, ela me faz emocionar, eu choro, eu só de pensar em coisas que eu já vivi, eu choro, muito fácil, mas eu quero pedir desculpa a vocês por esse lado emotivo, tá, e eu sou assim mesmo, e quero também dizer para você, Abel, que o seu caminho é longo, tá, e você é uma das pessoas que eu sou fã, hoje no meu hall, de fãs na rede social, existem quatro pessoas, que eu admiro, sendo elas o Patolino do Cabreúva, Pinote, você, a Paquita, da 153, e o Nene, desses três eu não conheci o Nene, o Nene eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu quero conhecer, a Paquita eu conheci, é um amor de pessoa, o Nene, a gente quer aqui, viu, a gente quer te conhecer, eu também tenho prazer, e é moleiro, e o bicho é bruto, eu quero, o que eu quero dizer aqui, eu quero concluir dizendo aqui, isso que eu estou falando das minhas admirações, eu quero falar direto para os seguidores do seu canal, tá, eu quero dizer que vocês estão no canal, um dos melhores canais, conteúdos do Brasil, e talvez do mundo, melhor nem sempre é volume, mas é qualidade, os menores frascos, contém os melhores perfumes, vocês podem ter certeza, que as menores pedras, são as mais valiosas, isso é o que eu tenho na minha teoria de vida, então Abner, parabéns pelo seu conteúdo, tá, saiba que você já é mais que vitorioso, você já tem o seu espaço na mídia, tá bom, eu sou o seu fã, cara, você pode ter certeza que eu vou me inspirar em muito por você, quero agradecer a cada um dos inscritos no seu canal, quero agradecer a cada um dos inscritos no meu canal, peço vocês que são inscritos no canal do Armin, compartilhem o conteúdo dele, abracem ele, porque ele tem muita coisa boa pra trazer pra vocês, tá, muito obrigado a todos vocês, eu sempre termino os meus vídeos, eu quero tomar essa liberdade aqui, viu, Abner, nessa participação, terminar da mesma forma, que o Senhor Deus, a qual eu creio, cara, a qual ele me põe de pé, a qual me fez chegar aqui, hoje tá participando de um podcast, de uma pessoa que tem, pô, você é referência, mano, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, a gente nunca pensa na vida que a gente vai chegar, onde que a gente vai chegar, mas a gente sendo humilde, Deus faz a gente chegar, muito obrigado a Deus, Deus sabe do meu coração, o quanto eu tô feliz aqui, de estar com vocês, eu não poderia deixar de terminar esse vídeo, da forma que eu sempre faço os meus, pedindo a Deus que venha abençoar cada um de vocês, aonde foi essa voz, aonde chegará esse vídeo, do zero ao cem, se esquecer ninguém, muita proteção divina, que Jesus Cristo, abençoe que você chegue ao seu sonho, independente de qual seja, muita paz, muita graça, tá, e muitas bênçãos pra você, muito obrigado, Deus abençoe você aí, Louquinha, excelente palavras aí, e, gente, é, Louquinha, ah gente, eu quero reforçar aí, cara, você me deixou até desconcertado agora, eu também, igual eu te falei, eu sou muito emotivo também, mas vamos lá, não dá pra segurar o olho não, não dá não, tá doido, primeira live que eu tô fazendo, já com um cara magnífico e fera igual você, não é pra qualquer um não, mas, vamos lá gente, ajuda a gente aí, tá gente, se inscreve no nosso canal, tá, curte, compartilha, tá, o canal do Louquinha, tá gente, vai ficar aqui na descrição, na, o título do vídeo também, tá gente, da live aqui, também vai ficar, essa live, se eu não me engano, ela demora um tempinho pra processar, e ficar disponível, tá gente, então talvez ela, acabe a live, e demora um pouquinho pra cair lá nos vídeos, mas assim que ela cair, tá, quem não assistiu, assiste, tá, é, o conteúdo muito bacana, a gente falou sobre coisas assim, eu, sabe, eu fiquei muito satisfeito, de poder compartilhar com vocês, algumas eu já sabia, outras foram novidades até pra mim, porque já conversa com o Louquinha, e eu, Louquinha, Deus abençoe você, ter muito sucesso na sua, na sua vida, na sua carreira aí, e, rapaz, tá convidado pra outras lives, e eu quero estar com você também, no seu canal, assim que, você quiser, a hora que você quiser, o comentário, a pergunta, o que você quiser falar, eu respondo, pode deixar, pode deixar com você, bem dosado nas perguntas, e, eu já tenho muitas coisas, pra perguntar pra você, tá, porque eu vejo que você tem, esse conteúdo, pra poder, nos contribuir aí, tá, nos agregar, tá, Deus abençoe a todo mundo, Flávio, motorista carreteiro, já vou seguir seu canal lá também, pode ter certeza aí, que você vai ser muito bem-vindo, te agradeço muito, pela força aí, tá, igual falei, Louquinha, gostou de você, meu filho, eu quero te conhecer já, que eu tenho certeza, que é pessoa gente boa, Ingrid, ótima live, Deus abençoe vocês, Ingrid, Deus abençoe você também aí, e, obrigado pela força, pelo apoio aí, Flávio, muito obrigado a vocês dois, novamente, agradeço aí, gente, não vou estender demais, Deus abençoe todo mundo aqui, que participou até agora, Louquinha, uma pessoa fenomenal aí, se vocês já viram, vai lá, curte, compartilha o canal dele também, se inscreva lá no canal dele, essa live vai estar disponível, em alguns momentos, não sei quanto tempo exatamente, vai lá, curte, compartilha, tá gente, ajuda nós aí, dá uma força, bom pra vocês aí, Deus abençoe todo mundo, que a graça de Deus, possa estar em todos vocês aí, possa estar abençoando a vida de todo mundo aí, tudo que eu tenho pra falar agora é agradecer, Deus abençoe todo mundo, e até mais. Obrigado, gente, tchau, tchau. Tchau,